condensar a discussão. Eu gostaria de tomar um minuto do tempo aqui para lembrar o que o nosso regimento diz sobre as reuniões plenárias. Apenas para que nós tomemos uma decisão aqui, como vamos proceder durante o dia. No artigo 97, temos que a apreciação da matéria constante na ordem do dia obedece às seguintes regras. O conselheiro relator ou o presidente, conforme o caso, relata ao plenário a matéria a ser apreciada. O presidente abre a discussão concedendo a palavra ao conselheiro que a solicitar. Cada conselheiro pode fazer uso da palavra por duas vezes sobre a matéria em debate, pelo tempo de três minutos cada vez. O conselheiro federal com a palavra pode conceder a parte desde que essa parte seja descontada no tempo de fala do conselheiro, nos três minutos. Cinco, o relator tem o direito de fazer uso da palavra sempre que houver interpelação ou contestação, antes de encerrar a discussão. O relator é o único que tem tempo livre para esclarecer, explicar, sempre que entender como necessário. E, se houver encaminhamento, será concedido o tempo de cinco minutos. Bom, então, na síntese, é isso. Quer dizer, cada conselheiro, na sua intervenção, tem três minutos e pode fazer até duas intervenções por matéria. Na hora que completa os três minutos, nós temos os relógios, um aqui, outro lá. Na hora que está para completar os três minutos, o relógio vai piscando para alertar, para encaminhar a finalização. E, quando completa os três minutos, como em qualquer parlamento, toca uma campainha, para alertar que o tempo terminou. Lógico que a gente não vai cortar o microfone. Mas, se toca a campainha, é importante que se encaminhe a finalização. E não se use o outro tempo inteiro, principalmente se houver outros na fila. Então, eu pergunto aos colegas, podemos agir com rigor, na tentativa de cumprir a pauta de hoje, cumprir esses parâmetros aí? E, naturalmente, com bom senso, ninguém vai cortar a palavra abruptamente. Mas vamos tentar em benefício das matérias. O nosso primeiro ponto de pauta trata de assunto da Comissão de Finanças. Agora, eu gostaria de pedir ao plenário a inversão da pauta com o último item extra-pauta, que é a resolução que prorroga, o projeto de resolução que prorroga o prazo para justificativa por falta ao processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014 e das outras providências. Pelo seguinte, o prazo atual vence na terça-feira. Na terça-feira. Então, é importante que o nosso setor de comunicação integrada possa fazer essa divulgação a tempo de evitar o excesso de críticas desnecessárias na segunda e na terça-feira, que é o que vai acontecer, que já está acontecendo. Então, trata-se de uma resolução muito simples, de apenas dois artigos, que eu acho que nós poderemos vencer, até porque eu já percebi que há convergência para ela. Podemos vencer em cinco, dez minutos. Então, podemos fazer logo no início, para liberar a comunicação. Todos concordam? Alguma contestação? Não? Então, vamos a ela. Rodrigo, por gentileza, põe na tela aí. Tem ligeiras correções de português aqui, que a colega Gislaine já fez. Então, peço que desconsiderem, eventualmente, esses detalhes mais simples. Eu vou fazer a leitura aqui, já com essas correções. Está na tela. Prorroga o prazo para justificativa por falta ao processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014 e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária e Ordinária nº 43, realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2015, considerando que expirou, em 31 de maio de 2015, o prazo que expirará, no caso, o prazo para apresentação de justificativa por falta ao processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014, desculpe, expirou em 31 de maio mesmo. Considerando que, atingida a data limite, persistiu ainda um grande número de profissionais que não apresentaram sua justificativa por falta ao processo eleitoral de 2014, considerando que a falta de justificativa, nos termos fixados no parágrafo único do artigo 49 do Regulamento Eleitoral, acarretará ao profissional a aplicação de multa equivalente a uma vez o valor da anuidade prevista nos termos do artigo 19, inciso 4º, da Lei nº 12.378, de 2010. Considerando a conveniência de que seja estabelecido novo prazo para apresentação da justificativa por falta ao processo eleitoral, de forma a que se crie condições a que o maior número de profissionais tenha novamente a oportunidade de apresentar sua justificativa, resolve. Artigo 1º. Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2015 o termo final para apresentação de justificativa por falta ao processo eleitoral de 2014, nos termos previstos no parágrafo único do artigo 49 do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução Calbré-BR nº 81, de 6 de junho de 2014. Artigo 2º. Até que seja atingida a data limite de que trata o artigo 1º desta resolução, fica suspensa a cobrança de multa que se refere ao parágrafo único do artigo 49 do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução Calbré-BR nº 81, de 6 de junho de 2014. Essa resolução entrevigou na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31 de maio de 2015. E já consultei também o coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, e a intenção é que, nesse tempo, nós possamos reavaliar com segurança jurídica e equilíbrio com o preceito de razoabilidade da imposto pela Constituição, no ajuste que, aparentemente, é necessário. Em discussão, algum conselheiro se inscreve para comentar ou solicitar alguma informação? Colega Luiz Afonso. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, bom dia a todos os conselheiros. Eu só queria pedir para os nossos nobres conselheiros que aprovassem essa resolução, porque, quando nós fomos ver aqui, a demanda de profissionais que não justificaram o voto é muito grande. Eu acho que até o nosso sistema ainda não está... Nós precisamos de um tempo para preparar, para poder cobrar essas multas e essas... Lançar as infrações que, como é que se diz? Que são devidas conforme a lei. Então, eu peço aprovação para nós termos esse tempo para analisar tudo isso, presidente. Somente isso. Perfeito. Nós temos uma quantidade grande de... Vamos dizer, em termos... Em número, mas temos certeza, até pela verificação que já fizemos, que, em alguns estados, houve a inclusão de números do cadastro anterior, do cadastro do conselho anterior, que, vamos dizer, que inclui muitos colegas que já faleceram e tudo. Então, precisamos higienizar também esse cadastro aí, mas, mesmo na limpeza, acreditamos que há entre 10% e 15% dos arquitetos ausentes da eleição. Em termos gerais, comparando com as eleições nacionais ou municipais, não é tanta coisa, mas é bastante razoável. 10% a 15%, 125 mil, são muitos processos a realizarmos. O colega Wellington. Bom dia a todos. Eu queria saber se havia a possibilidade... Aí aparece, quando você vai entrar no CIC-CAL com a sua senha, aparece a informação lá, volta ao pagamento da unidade e tal. Se havia a possibilidade de colocar esse item, quando a pessoa entrar no CIC-CAL, está faltando a justificativa, tudinho, e aí vai até o dia 31. Aí seria uma outra, porque, às vezes, o arquiteto não entra no ambiente, fica informando isso. Se for possível... Certo. Obrigado pela sugestão, Wellington. A recomendação. Inclusive, essa recomendação foi feita também na época da aprovação do regimento eleitoral anterior. Essa era a intenção, que aí fica... Antes do profissional ter acesso à sua página, já apareceria uma janela, onde ele ali já podia clicar e justificar. Justifica aqui sua ausência na votação, e era só um botão para ele justificar. Isso. Bem, Se todos estão informados, eu peço que o colega Rodrigo coloque na tela, então, o sistema de votação. Todos pegaram o aparelhinho? Tudo bem? Então, vamos lá. Os que acompanham o projeto de resolução, como proposto, digitam um sim, os que discordam dois não, os que se abstêm, digitam três. Então, em regime de votação. Paraíba, não. Ceará. Pernambuco. O Mato Grosso do Sul também não está presente. O Rondônia, não. O Mato Grosso do Sul. Paraíba está ausente. Concluída a votação. Resultado? Então, aprovado por unanimidade dos votos. Muito obrigado. Por unanimidade. Contesta tudo, não tem o que fazer. Colegas, vamos, então, retornar à ordem. Porra, que falta de... Colega Renato Nunes. Desculpe, não estou ouvindo, Renato. Não estamos ouvindo, agora sim. Só para esclarecimento, essa questão da multa tão elevada, com certeza está respondendo por esse atraso gigantesco das justificativas. Não, não. Não, não, não. É sempre uma... É um espanto essa multa. Sim, sim. Isso sim. Então, a pergunta, independente de ser esse motivo ou não, um dos motivos ou não, qual é a previsão de a gente trabalhar esse assunto? Exatamente. Essa postergação, esse adiamento, é para nos dar tempo de reavaliar isso e, se assim o conselho decidir, alterarmos o valor da multa ou o tipo de sanção. Essa é a intenção, que realmente enfrentarmos o problema e da interpretação que foi dada à lei, que a lei diz que o voto é obrigatório. É obrigatório. Sendo obrigatório, se o colega deixa de votar, deve ter tido... deve existir algum tipo de penalização. E, na interpretação que foi dada, foi-se buscar a penalização no artigo 19, se não me falha a memória, que sucede imediatamente o capítulo da ética. Quer dizer, é um artigo que trata de penalizações, mas, a meu ver, se refere aos processos éticos disciplinares. E, vamos dizer, naquele, nesse artigo, a sanção mais amena é a multa. e de uma a dez anuidades. Entendeu-se, à época, o plenário e o proponente, que nós não poderíamos fracionar, fracionar, porque seria uma, como é que fala, fuga de... renúncia fiscal. Entendeu-se assim. Hoje, já houve uma evolução de raciocínio e há outras propostas. E é isso que, durante esse tempo, nós vamos apreciar e trazer ao plenário, antes do final do ano, para termos uma... algo mais razoável, não é, Renato? Para apresentar aos... Agora, naturalmente, a nossa área de comunicação tem... envia SMS pelo telefone, envia e-mail, tem insistido muito, tem feito comunicação pessoal, alertando que basta entrar no site, e, pelo telefone, da maneira que quiser, e justificar. E ninguém... E veja, nós acreditamos na justificativa, ninguém vai conferir se a justificativa é correta, não é correta e tudo. Basta entrar e justificar. Mas, mesmo assim, ainda há um número muito grande de ausências. Então, essa resolução visa exatamente o que o colega está questionando. Está bem? Eu só estava pensando que, talvez, ao fazer o anúncio desse adiamento, também viesse informado para o interessado o valor da multa, simultaneamente. Eu acho que isso dá uma orientação. Não, mas o valor, hoje, Renato, é uma anuidade, quase R$ 500, enquanto o valor, por exemplo, para a ausência ao processo eleitoral para o presidente da República, é em torno de R$ 5. Então, eu acho que não, talvez até informar que nós estamos reavaliando qualquer coisa assim. É alguma coisa nesse sentido, porque, na hora que ele faz a justificativa, Mas não insistir nesse valor, não é desnecessariamente. Eu acho que toda atenção é pouca com relação aos arquitetos que estão nessa situação. E a minha preocupação é que a gente decida isso tão pronto quanto possa. são isso. Bom, vejam, eu expliquei no início que o objetivo dessa resolução é exatamente esse. Exatamente esse. E as contribuições poderão vir a qualquer tempo, mas o importante é que nós já aprovamos, o setor de comunicação pode informar os colegas, e vamos reavaliar nos foros adequados. A Comissão Eleitoral Nacional, a Comissão de Finanças, já estão apostas para avaliar, e assim vamos fazer. Acredito que não precisamos aprofundar essa discussão nesse exato momento, até pela densidade da pauta. Podemos encerrar, então, essa... Podemos? Então, vamos lá. Muito obrigado a todos. Peço ao Júlio Moreno, então, que acione aí, prepare a notícia, e vamos em frente. Retornando à ordem original, temos o projeto de liberação plenária para aprovação das diretrizes para reprogramação do plano de ação exercício 2015, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças, então, eu passo a palavra aqui ao colega Anderson para encaminhar a matéria. Por favor, Anderson. Bom, bom dia, colegas. Eu vou fazer uma apresentação aqui para a gente tentar esclarecer um pouco, ficar um pouco melhor para entender. Obrigado. 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 Eu só queria dizer que a perseguição do presidente comigo continua, né? Meu ponto de pauta era o primeiro ponto de pauta. vocês lembram disso, né? Tá bom. Ele disse que não ouve. Olha lá. Era só para mentir aqui às oito. Aí, como... Como é que faz? Pode tentar aonde? Bem, gente, esse assunto é com relação às diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação, né? Dos decisos de 2015. Então, a gente fez aqui uma apresentação rápida para poder ficar mais claro e melhorar o entendimento a respeito dessa necessidade. Não vai ter jeito. Tá, tá aqui. Bem, a apresentação, ela está com esse escopo, primeiro com relação à sistemática para a elaboração da reprogramação, né? E aí, esses três pontos, ou seja, os motivadores disso, as diretrizes e as premissas que motivaram, né? toda essa reprogramação. Depois, o mapa estratégico, aplicação estratégica de recursos, uma informação a respeito do cenário de recursos que motivou essa reprogramação e o calendário de como essa reprogramação está prevista, proposta pela CPFI para que ela possa acontecer. Bom, sobre a sistemática e os motivadores, primeiro com relação à reestimativa da receita, saiu então de 116 milhões, 116,2 milhões inicialmente previsto em 2015 e a previsão agora da reprogramação é para 128,6 milhões. Isso nos dá um incremento de mais ou menos 10,7% no orçamento. este acréscimo é um acréscimo de 12,4 milhões onde os CAUs UF em 2015 saem de 93, o orçamento de todos eles para 102,9, o CAU F, o CAU, aqui não é UF, desculpa, é BR, sai de 23,5 para 25,7 milhões. O outro ponto é a incorporação dos recursos oriundos de saldo de exercícios anteriores como receita de capital, quer dizer, no fechamento do ano de 2014 houveram então os saldos dos exercícios que não foi realizado, então é o outro motivador para que a gente faça a reprogramação orçamentária. O terceiro, a revisão das metas e resultados previsto no plano de ação aprovado, de modo que esses planos venham a refletir as novas prioridades de atuação estratégica do Conselho de acordo com o nosso planejamento, de acordo com o nosso mapa estratégico. É você que está passando? Ah, bem, que eu estou aqui tentando apertar nada. Por favor. Outro, o acréscimo na programação aprovada para o Centro de Serviços Compartilhados em valores destinados ao fundo de reserva do CSC, ou seja, 10% sobre o previsto para 2015. Essa foi a decisão que o CSC tomou em 2014, já depois do nosso orçamento aprovado, que, então, faz-se necessário incorporar o orçamento de 2015, que é um fundo de reserva para cobrir as eventuais inadimplências a respeito do pagamento pelos KUF ao fundo de reserva do CSC. Como essa decisão foi posterior, então, nós precisamos incorporar essa que foi tomada pela gente na resolução 92, então, nós precisamos incorporar isso no orçamento de 2015. Foi mantida dentre os motivadores, dentre essas metas, a programação aprovada pelos recursos do fundo de apoio, ou seja, o fundo de apoio não há nenhum incremento com relação aos recursos em 2015 nesta proposta de reprogramação. Inclusive, o acréscimo de 10% destinado lá a esse fundo de reserva do CSC, que também entra no orçamento dos KAUs básicos, ou seja, seriam pagos pelo fundo de apoio, vai ser feito, mas sem impacto no valor total dos recursos do fundo de apoio, que está mantido aí em 4,3 milhões. As diretrizes. Bom, destinação estratégica desses recursos do Conselho, com projetos prioritários e adequação de acordo com as alterações de projetos prioridades, adotar uma abordagem sistêmica dessas decisões, da destinação dos recursos, refletindo, então, as alterações das metas, resultados do plano de ação e atividades, observando aí essa programação para esse novo exercício. E assegurar, obviamente, a flexibilidade do plano de ação e do orçamento, visando permitir essas decisões tomadas na previsão inicial aprovada. É o momento em que a gente, inclusive, repõe rever o plano de ação, as metas, enfim, isso é perfeitamente possível que os causos UFs venham fazer neste momento de reprogramação orçamentária. Revisão do incremento das metas, isso que eu estou dizendo, dos indicadores estabelecidos, de acordo com direcionados ao atendimento desses objetivos estratégicos. Os senhores lembram que têm dois objetivos estratégicos no nosso mapa estratégico, que são nacionais e todos os estados precisam cumprir e fazer ações no seu planejamento dentro do seu plano de ação. Um, tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura-urbanismo e assegurar a eficácia do atendimento no relacionamento com os arquitetos urbanos da sociedade. Esses dois objetivos estratégicos que têm as ações então voltadas para a fiscalização e voltadas para o atendimento. Outros dois objetivos estratégicos que são definidos por causa do CAU-EF também é uma regrinha na hora de elaborar o plano de ação anual de cada um deles. Tem esses dois que tem que ter, depois eles escolhem os outros dois e aí o restante que desenvolver as competências de dirigentes colaboradores, assegurar a eficácia do relacionamento e comunicação com a sociedade, estimular o conhecimento no uso dos processos criativos, que é este objetivo que trata, por exemplo, da questão da programação dos patrocínios. Passamos então às premissas. Primeira delas, análise e execução dos resultados frente ao plano aprovado, o resultado que veio desse período de janeiro até junho, frente ao plano aprovado e aí vai orientar as novas decisões. A reformulação da estratégia de atuação do CAU-EF, coerente com a realidade local, quer dizer, principalmente a reprogramação sendo feita no primeiro ano de uma nova gestão, onde o gestor trabalha com o orçamento elaborado pela gestão anterior. E o primeiro ano dessa nova gestão há uma necessidade dos CAU-EF às vezes realinhar ações, direcionar outros projetos e a reformulação permite exatamente isso. Avaliação sistemática dos resultados é outra premissa que a gente estabelece para essa nova reprogramação. Aqui, só para lembrar os senhores do mapa estratégico, esses são os dois objetivos que são nacionais, os objetivos que estão marcados em azul, que são os objetivos que todos os CAU-EF precisam considerar na sua programação anual, no seu orçamento anual e também na sua reprogramação anual, como essa primeira reprogramação que nós estamos propondo. A aplicação, então, desses recursos segue a seguinte estratégia, e esses são os limites, que não são novos, são conhecidos dos senhores, mínimo de 20% para aplicação nos objetivos estratégicos de tornar a fiscalização um vetor na melhoria, ou seja, 20% da total das receitas de arrecadação de cada estado devem ser aplicadas na fiscalização. Mínimo de 10% para aplicar naqueles projetos que estão dentro do objetivo estratégico de assegurar a eficácia do atendimento, mínimo de 6% dessas receitas, da receita de arrecadação, dos dois objetivos estratégicos selecionados pelo CAU-BR e pelo CAU-F, na hora que nós fizemos, então, o nosso orçamento, o plano de ação, o nosso orçamento anual de 2015, mínimo de 3% para os projetos com objetivo de estratégia de assegurar a eficácia da comunicação com a sociedade, máximo de 5%, com relação àquele objetivo estratégico onde estão os projetos e ações relacionadas ao patrocínio, mínimo de 2% e máximo de 4%, para desenvolver as competências de dirigentes e colaboradores, e aí a base passa a ser a folha de pagamento, em salários, em casos de benefícios, não somente a arrecadação, máximo de 55% das receitas correntes para aplicação na despesa de pessoal. Continua o teto de 55% para aplicação da folha, na folha. 2% do total da CEC de arrecadação, excluindo os valores destinados ao fundo de apoio do CEC para uma reserva de contingência que todos estabelecem no seu plano. Agora, é interessante lembrar que todos esses percentuais, eles são os percentuais estabelecidos pela nossa resolução. Mas, por exemplo, se alguém destinou um percentual de 10% para fiscalização, vamos lá, 25% da fiscalização em que é rever, ele só pode, se ele quer rever para baixo, ele só vai poder rever para 20%. Ele tem que, na reprogramação, chegar nesses percentuais. Pode crescer, obviamente, pode estabelecer o máximo, a não ser desse quarto aqui, desse segundo aqui apresentado, mas, toda vez que rever e for rever por uma questão estratégica da gestão, vai ter que rever, se for rever para baixo, vai rever para baixo efetivamente entender esses limites. Bom, aí aqui, para não ficar muito maçante, só para os senhores terem ideias do cenário, então, de arrecadação que motivou essa reprogramação anual, como nós fazemos todo ano. Então, nós tivemos ali uma variação no total do orçamento do Conselho de 10,7%, representado, então, por uma variação de 42% nas taxas e multas, uma variação positiva de 10,7% no RRT, a anuidade de pessoa jurídica caiu 7,5%, e a anuidade de pessoa física subiu 11,7%. Esse é o panorama geral, dado gerencial, com relação aos números de 2015 para agora, o que está acontecendo para a reprogramação de 2015. fizemos também aqui um quadro rápido comparativo também com o número gerencial, para os senhores poderem ter informação por região, e aí os senhores podem olhar estado a estado, como é que a coisa se configurou, Tocantins, Roraima, Rondônia, o crescimento, lembrando que o que foi programado está em azul, o que foi reprogramado está em azul, e o que está programado está nessa cor de buro quando pode. Lilás, os daltônicos de plantão. Então, região Nordeste, essa é a situação, houve uma queda no Maranhão, como a gente já havia apresentado lá, lembra da prestação de contas, então, está se configurando aí uma queda de 10,7% no orçamento do Maranhão. Na região Centro-Oeste, Mato Grosso cresceu um, está lá a variação de 1,2%, outra variação de 1,6%, é negativa, é porque ali é negativa, só faltou o... é negativo, estava em 2,7, 2,74 milhões, foi para 2,71 na nossa, na projeção. Está aí Goiás, com a variação de 3,9%, IDF, com a variação de 12,9%, aí São Paulo variou 17,8%, houve um pico grande de RRT em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, Mato Grosso, não, desculpa, Minas Gerais, Espírito Santo, região Sudeste, e aí a região Sul, Santa Catarina crescendo 7,4%, Rio Grande do Sul 8,8%, Paraná 10,1%. Ou seja, na grande maioria dos estados, na grande e absoluta maioria dos estados, houve então um crescimento de receita, tendo aí uma variação pequena na arrecadação em dois estados. Este é o calendário, então, está muito ruim para ver, nem eu estou enxergando aqui, o branco. Eu vou até tentar ver aqui se eu consigo ver na tela do computador aqui para falar com os senhores. Então, nós vamos... Mas agora não adianta. A aprovação das diretrizes, então, pelo plenário do CalBR é nesta data, 25 e 26, o envio das diretrizes do CalF e unidades do CalBR até o dia 29, elaboração da reprogramação do plano de ação em 29, o assessoramento técnico do CalF e as unidades do CalBR para a elaboração da nossa reprogramação de 29 a 20 de junho, julho, análise das propostas da reprogramação do plano de ação 20 de julho a 4 de agosto, elaboração da consolidação da reprogramação do plano de ação até 10 de agosto de 2015, aprovação pelo plenário do CalBR na reprogramação então em 27 e 28 de agosto, vem para a plenária de agosto, envio aos causos da aprovação da reprogramação até o dia 2 de setembro, envio pelo CalBR da reprogramação orçamentária publicada no Diário Oficial até 15 de setembro. É sempre bom mostrar o calendário porque, como a gente fez lá na... no processo da prestação de contas, a gente mostrou, não sei se os senhores estão lembrados, o quanto é difícil cumprir calendário, os estados cumprirem calendário para essa situação. Então está posto o calendário perfeitamente factível de ser cumprido e vamos ver então o resultado desta operação assim que a gente conseguir trazer para agosto a nossa reprogramação. É isso, senhor presidente. Tem deliberação, Anderson? Pode colocar na tela então a deliberação. acidente aqui, ainda bem que foi água. É muita coisa em cima dessa porra. Bom, vamos lá. Deliberação plenária, então, a prova diretriz para a elaboração da reprogramação do plano de ação do orçamento do Código de 2015. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vou me permitir não ler esse cabeçalho e sim os considerandos. Considerando que compete ao plenário do CAU-BR estabelecer as diretrizes orçamentárias e contábeis para a formulação do orçamento do CAU-F, considerando o documento das diretrizes da elaboração da programação do plano de ação do orçamento do CAU, em 2015, deliberou aprovar as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação do CAU no exercício. Sobe um pouquinho essa deliberação. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Em discussão, alguma solicitação de informação, de esclarecimento dos colegas do plenário? Colega Renato Nunes. É só uma curiosidade. No item multas e taxas na programação, que foi aumentado significativamente, estão incluídas essas taxas, essas multas por não comparecimento à eleição? Isso dá 15 milhões. Boa pergunta. Só um minutinho. Põe o microfone ali. Não, não está, não. Não está, não. Porque não tinha como estimar. Não tinha como, exatamente, não tinha como estimar essa situação. Certo, Renato? Algum outro colega tem alguma solicitação de informação, de esclarecimento? Podemos considerar que o plenário está informado em condição de deliberar? Então, por favor, Rodrigo, coloque o sistema de votação na tela. Os que acompanham como de hábito digitam um, os que são contrários digitam dois, os que se abstêm digitam três. em regime de votação. Roraima? Então, concluído o processo de votação. Peço a Poliane, não o Rodrigo, a Poliane, por favor. aprovado com 23 votos e uma abstenção. Então, cumprimentos à comissão e à sua assessoria, ao pessoal de apoio pela resolução. Muito obrigado. bem, vamos ao item 7.5. Muito obrigado. Item 7.5. É o projeto de liberação plenária para aprovação da resolução que regulamenta as competências e a composição da Comissão Eleitoral Nacional, que tem por origem à Comissão de Organização e Administração. Então, solicito a colega Gislaine que encaminhe a matéria, por gentileza. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Muito bem. Essa matéria foi aquela que eu comentei com os colegas no início, que já passou por leitura aqui na plenária. e, após essas leituras, nós incorporamos a sugestão que o presidente fez e eu vou, no caso, vou destacar quando passar. E tivemos também algumas colaborações do jurídico que nós mantivemos em outra cor e que não alteram também o mérito da resolução, da proposta. Então, esse aí está com os coloridinhos, está? Como de hábito, a colega vai fazer a leitura, se algum dos conselheiros quiser fazer algum destaque, se manifesta, nós anotamos e discutimos depois. Bem, então, esse aí não é... Só um momentinho. Está aqui. Resolução número XX regulamenta a composição e as competências da Comissão Eleitoral Nacional e das outras providências. Também vou passar o primeiro parágrafo e vou direto aos considerandos. Então, considerando os artigos 55 e 56 do Regimento Geral do CalBR, aprovado pela Resolução CalBR número 33, de 6 de setembro de 2012, que tratam das competências da Comissão Eleitoral Nacional. Considerando que a Resolução CalBR número 81, de 6 de junho de 2014, aprovou o regulamento eleitoral para as eleições de conselheiros e respectivos suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, CalF, e dispôs sobre a composição e as competências da Comissão Eleitoral Nacional, considerando a conveniência de se aplicar às normas eleitorais dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, às disposições do artigo 16 da Constituição Federal de 88, que estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, considerando a necessidade de constante revisão do regulamento eleitoral aprovado pela Resolução CalBR nº 81 de 6 de junho de 2014, com vistas ao seu aprimoramento. Antes de continuar, só quero assinalar que essa resolução foi proposta pela COA e foi discutida desde o início em conjunto com a Comissão Eleitoral, a nossa Comissão Eleitoral Nacional. Continuando. Resolve. Artigo 1º. Regulamentar a composição e as competências da Comissão Eleitoral Nacional sem, na forma do anexo dessa resolução. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, essa. Passando, então, ao anexo. Regulamentação da composição e das competências da Comissão Eleitoral Nacional, capítulo 1, da composição. Artigo 1º. A Comissão Eleitoral Nacional, desculpa, a Comissão Eleitoral Nacional sem, terá composição específica de acordo com o período em que se realizarem as eleições para conselheiros dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo CAL. Artigo 2º. A Comissão Eleitoral Nacional sem, no ano em que se realizarem as eleições para o CAL-BR e para os KUF, será composta por quatro arquitetos urbanistas não-conselheiros regularmente registrados e adimplentes com o CAL e por um conselheiro federal, todos eleitos pelo plenar do CAL-BR na primeira reunião do ano. Parágrafo 1º. Os membros não-conselheiros terão suplentes não-conselheiros e o conselheiro federal terá um suplente dentre os conselheiros federais titulares eleitos na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. No ano em que se realizarem as eleições para o CAL-BR e o CAL-F, os membros da SEM não poderão concorrer às eleições. O primeiro. Ok. Obrigada. Artigo 3º. A Comissão Eleitoral Nacional SEM nos dois anos que antecedem ao ano de eleição de conselheiros do CAL será constituída por um mínimo de três e um máximo de cinco conselheiros federais que serão eleitos pelo plenário do CAL-BR na primeira reunião do ano. Parágrafo único. O mandato do membro da SEM é de um ano, sendo permitida a recondução enquanto estiver na condição de conselheiro federal. Artigo 4º. Os trabalhos da SEM serão conduzidos por um coordenador ou, na sua ausência, por um coordenador adjunto. Primeiro. O coordenador da SEM é eleito pelo plenário, o coordenador adjunto é eleito pelos integrantes da comissão dentre os seus membros. Segundo. Para o mandato no ano de eleição, o coordenador e o coordenador adjunto serão eleitos obrigatoriamente entre os membros não conselheiros. Também preciso fazer um parágrafo aqui, um outro esclarecimento para os colegas que não participaram da primeira leitura. A maior parte do que nós temos aqui já está no regulamento eleitoral ou no regimento geral do CAL. Ou seja, a maior parte que nós estamos tratando aqui já é matéria prevista nos nossos regimentos. Capítulo 2º. das competências. Artigo 5º. As competências da SEM serão divididas em dois grupos de acordo com o período em que sejam exercidas. 1. Competências normativas exercidas nos dois anos que antecedem as eleições para conselheiro do CAL. 2. Competências eleitorais exercidas no ano de realização das eleições do CAL. Sessão 1. das competências normativas. Artigo 6º. As competências normativas da Comissão Eleitoral Nacional SEM durante os dois anos que antecedem o ano de realização de eleições serão restritas a 1. Propor ao plenário do CAL-BR revisões do regulamento eleitoral. Propor ao plenário o estabelecimento de critérios para a definição do colégio eleitoral. Propor ao plenário a definição dos calendários para as competências normativas e eleitorais. Providenciar com a participação das unidades operacionais do CAL-BR os sistemas eletrônicos necessários para a eleição que será exclusivamente pela Rede Mundial de Computadores e Internet. Elaborar os modelos de cédulas de atas eleitorais de comprovante de votação dos termos de julgamentos de atas de notas e esclarecimentos de decisões e de deliberações ordinárias e extraordinárias a serem adotadas no processo eleitoral. Elaborar os modelos de requerimento para denúncia de candidatos e eleitores além dos modelos de correspondências a serem utilizados pelas comissões eleitorais das unidades da federação e pela comissão eleitoral das instituições de ensino de acordo com o regulamento eleitoral. Então, é o quarto. Propor ao plenário a definição dos limites para a propaganda eleitoral. Propor e acompanhar a formatação do sítio eletrônico para a votação. Julgar os recursos entrepostos contra decisão em processos de denúncias no período de vigência de suas competências. Apurar denúncias contra chapas e candidatos no período de vigência de suas competências. Elaborar os modelos de diploma a serem utilizados pelo CAU-EF e, desculpa, comissão eleitoral das unidades da federação e comissão eleitoral das instituições de ensino. Providenciar o planejamento das licitações e contratações quando a participação das unidades operacionais do CAU com vistas ao atendimento das necessidades das eleições. Parágrafo único. Quando o recurso interposto ou a denúncia for referente à chapa ou à pessoa do conselheiro, membro da Comissão Eleitoral Nacional sem, ou mesmo referente a membros de sua família com parentesco consanguíneo ou por afinidade até segundo grau cônjuge de sócios empregados ou seus procuradores, o conselheiro estará impedido de participar do processo de deliberação sobre os mesmos. Seção 2. Das competências eleitorais. Artigo 7. As competências eleitorais da Comissão Eleitoral Nacional sem, durante o ano de realização das eleições, serão restritas a 1. Conduzir o processo eleitoral nacional e outros nos estados e distrito federal para recomposição de membros de seus plenários conforme parágrafo único. 2. Orientar todo o processo eleitoral. 3. Convocar as eleições em conformidade com o calendário eleitoral e proceder à ampla divulgação de todo o processo eleitoral. 4. Julgar os recursos interpostos contra as decisões da COF, FI, C, E e E em todas as matérias relacionadas ao processo eleitoral. Prestar esclarecimento e tirar dúvidas com relação ao regulamento eleitoral com vistas à plena execução do processo eleitoral. Atuar em âmbito nacional como órgão decisório, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral de modo a assegurar o cumprimento do regulamento eleitoral e a legitimidade e regularidade do processo eleitoral. Manter o plenário do CalBR informado do andamento do processo eleitoral. Providenciar os respectivos boletins de votação. Comunicar a CUE e CIE as decisões da SEM. Consolidar o resultado das eleições. Dar conhecimento do relatório final da eleição ao plenário do CalBR. requisitar à presidência do CalBR a designação de empregados com vistas a auxiliar a SEM na condução do processo eleitoral. Parágrafo único. Eleições para a recomposição de membros de plenário do CalF ou do CalBR serão realizadas apenas na condição de que a vacância do mandato de conselheiro titular e suplente impeça o funcionamento do Conselho. Capítulo 3 das disposições finais. Artigo 8º. O regulamento eleitoral somente poderá sofrer modificações até um ano e não é até de um ano. Até um ano da data estabelecida em calendário eleitoral para a realização das eleições. Artigo 9º. A composição e as competências das comissões eleitorais das unidades da federação são as definidas no regulamento eleitoral. Parágrafo único. As comissões eleitorais das unidades da federação CAUF funcionarão apenas no ano de realização das eleições ou quando houver a necessidade de realização de eleições para a recomposição dos plenários nas respectivas unidades da federação. Um parágrafo aqui, ou um parênteses, o artigo 9º e seu parágrafo único buscam atender a solicitação do presidente de alguma maneira de explicitar o funcionamento das comissões eleitorais das UEF no período eleitoral. Artigo 10º. Os casos omissos a essa resolução serão diminuídos pelo plenário do CAU-BR e artigo 11 ficam revogados os incisos 1 do artigo 7º e o artigo 11 da resolução CAU-BR 81 de 6 de junho de 2014. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Pode pegar para nós, por favor, Rodrigo, a resolução 81 para eu colocar para os colegas. Obrigada. 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 Então, eu vou ler conforme aqui o artigo 11 está previsto. Ficam revogados o inciso 1º do artigo 7º e o artigo 11 da resolução CAU-BR 81. Na resolução CAU-BR 81, então, o inciso 1º, o processo eleitoral de que trata esse regulamento eleitoral será conduzido 1. por uma comissão eleitoral nacional 100 em âmbito nacional composto por cinco arquitetos urbanistas regularmente registrados e adimplentes com o CAU a qual será coordenada por um integrante entre eles escolhido. Na verdade, essa aqui é uma sugestão do jurídico que nós colocamos aqui a apreciação dos senhores. E o outro, podemos colocar, por favor, seria o artigo 11. Ali, compete a comissão eleitoral nacional, que nós estamos, então, substituindo por essas competências desse novo regulamento. Eu diria que na sua maior parte houve uma extração dessa... Não há nenhuma contrariedade com o que está escrito no artigo 11, só está melhor explicitado. Na minha opinião, não haveria necessidade de nós suprimirmos o artigo 11. Sim, na verdade, eu acho que o conselheiro Napoleão tem razão. À medida em que nós explicitamos melhor nesse novo regulamento as competências da comissão eleitoral nacional, o conselheiro Napoleão assinala aqui que alguém desavisadamente pode considerar essas competências e não as mais completas por assim dizer, dessa nova proposta de regulamentação. Pelas regras que nós temos, quando há a eliminação de um artigo ou substituição ou operação, ela é, assim como é feito no Palácio do Planalto, no site do Planalto e da Câmara, é arriscado todo na original e embaixo fica escrito resolução operada, artigo operado pela resolução XY posterior. Então, de qualquer maneira, esse risco não há. Ok. Está bom? Apenas para conhecimento, enfim, mas se quiser adotar de outra maneira. Não, a gente vai apreciar. Não, não, não. Terminou? A leitura, sim, presidente. Então, vamos lá, aos destaques. Gislane, eu queria um esclarecimento aqui, vamos dizer, o primeiro anotado é meu mesmo aqui, uma solicitação de esclarecimento no artigo segundo. ele repete uma, vamos dizer, o que nós utilizamos na eleição de 2014, naquele momento, porque todos os conselheiros do plenário eram reelegíveis, então, nós buscamos colegas de fora para participar da Comissão Eleitoral Nacional, e um colega que declaradamente não iria ser recandidatado, o Amazonas, também se inscreveu naquele grupo. Bem, hoje nós já não temos mais essa situação, não temos mais essa situação. Então, eu gostaria de saber qual foi a reflexão das comissões, porque, se por um lado é muito interessante, quer dizer, permitir que os colegas arquitetos, não conselheiros, também participem do processo eleitoral, por outro, nós observamos, durante o processo eleitoral passado, que os colegas arquitetos, não conselheiros, muitas vezes desconhecem o protocolo, as regras e as próprias normas gerais do conselho, o que chegou a gerar alguns conflitos desnecessários acontecidos durante o processo. Então, vamos dizer, se tem uma vantagem, que é ampliar a participação dos colegas, tem a desvantagem de serem colegas que não estão muito envolvidos com o assunto, às vezes tem conhecimento do processo eleitoral de uma entidade, de outra, que é diferente também, e pode gerar esse tipo de conflito, às vezes, mandando funcionários responderem a questões, enfim, uma série de embrólios que aconteceram justamente não por má vontade, má fé, o que seja, apenas por desconhecimento mesmo e atropelando regras do conselho. Então, eu pergunto se houve uma reflexão sobre isso e se vai haver alguma maneira de dar cobertura, evitar que aconteçam esses conflitos. Sim, presidente, houve uma reflexão com relação a isso e, basicamente, junto à comissão eleitoral atual, em função dos relatórios recebidos das comissões dos estados e da solicitação sempre de que as comissões sejam formadas de forma a contemplar mais colegas que não façam parte dos conselhos e não tantos conselheiros. A recomendação da maior parte das comissões eleitorais foi justamente nesse sentido. nós entendemos que deveríamos contemplar essa solicitação, isso eu acho que responde uma parte da sua indagação, e a outra é que, como a gente vai ter um processo eleitoral agora de dois anos para a preparação das condições para a eleição e, depois de um ano, quando nós vamos efetivamente instalar a comissão que vai atuar na eleição daquele ano, a ideia, inclusive, junto ao pessoal da SEM, da qual também faço parte, é justamente estabelecer uma espécie de treinamento com essas comissões eleitorais dos estados, ou seja, um dos primeiros atos que seriam necessários, assim que forem formadas as comissões, seria dar conhecimento e, enfim, dar pleno conhecimento das regras eleitorais. Então, foi nesse sentido do que se manteve essa formatação. Certo. Então, se prevalecer, além das regras eleitorais, é fundamental que informe também sobre as regras processuais, os procedimentos, etc., os ritos, vamos dizer, para correr processos no Conselho. também temos inscritos ainda nesse ponto o colega Fernando Costa e o colega Napoleão. Fernando. Bom dia a todos. Quanto à composição da comissão eleitoral no ano da eleição, eu avalio que foi de extrema validade, de extrema importância, a independência que essa comissão teve em relação ao plenário. Nós, no plenário, ficamos muito tranquilos, pelo menos eu fiquei, de não estar tendo que decidir nada naquela comissão, não estar tendo interferência nenhuma. eu acho que foi muito válido, eu acho que a participação externa é importantíssima. Eu só não vejo necessidade de limitar um, um só conselheiro, podemos ter mais, porque essa ligação também com o que foi decidido aqui é importante, então eu acho importante as duas participações. Eu achava que deveria ser a maioria de não-conselheiros, pelo menos três não-conselheiros e dois conselheiros, já que a composição é de cinco membros, podendo ter dois, até dois conselheiros, pode ser até os cinco externos, mas se o plenário assim eu decidi, mas que no máximo tivessem dois conselheiros para que a maioria fosse também independente de conselheiros. E aí eu teria também um outro destaque, que é no seguinte, que é quanto à composição também, mas, por enquanto, eu ficaria nessa contribuição. Obrigado, Fernando. Colega Napoleão. Sobre esse capítulo, duas questões. Sobre essa ideia essa ideia de termos no ano eleitoral uma comissão majoritariamente de não-conselheiros, talvez fosse interessante já colocar na resolução que esses não-conselheiros passariam por um treinamento, dessa preocupação que o presidente Arouro falou, a respeito do conhecimento do regimento, dos processos, dos encaminhamentos internos do conselho. Então, talvez ficasse na resolução já explica que esses não-conselheiros passariam por um treinamento. Outra questão em relação ao caso do paráfro primeiro, que fala sobre a composição das suplências. Então, eu pergunto, por que o suplente do conselheiro federal, que aí seria um componente da Comissão Eleitoral, não é o seu mesmo suplente que foi eleito com ele, e sim outro conselheiro titular? Eu queria saber o motivo. pelo motivo seguinte. Se, por acaso, nós fixarmos que é conselheiro titular e suplente, no caso do suplente ser candidato, ele não poderia cumprir. Então, se nós escrevermos, teria que ser uma dupla de titular e suplente, não candidatos. E isso a gente viu naquele ano, primeiro, pelo menos, que nós tivemos uma dificuldade da renovação dos plenários, enfim, todo mundo era candidato, e pode acontecer isso em outra oportunidade. Então, nós imaginamos que o melhor seria pegar um titular para ser o titular da comissão e um outro colega também titular para ser o seu suplente na comissão. No caso, evidentemente, os dois não candidatos. o colega Fernando Costa fez uma sugestão de alteração em uma emenda que ficaria da seguinte maneira, será composta por, será composta majoritariamente por arquitetos e urbanistas não conselheiros, então, em vez de por quatro, majoritariamente, e depois, e por até dois conselheiros federais no lugar de um, por até dois. haveria acordo com a comissão eleitoral? O pessoal, colegas, o pessoal da comissão eleitoral também, que todos participaram dessa formulação, tudo bem? Também não vejo nenhum motivo. Não tem problema nenhum, acho que, para a comissão eleitoral, não, sabe? Está. Não termina em lá. Já vou. Então, se todos concordarem, há acordo com as comissões envolvidas. Não? Não tem acordo, não. Desculpe. Então, vamos lá. De qualquer maneira, coloca na tela, será composta majoritariamente por arquitetos e por até dois conselheiros. Colega Napoleão. Bom, eu acho que a proposta original é da mais segurança da independência necessária. A gente sabe que interferências acontecerão sempre, mas, se a gente conseguir garantir dispositivos que evitem a interferência do plenário sobre o processo eleitoral, isso, assim, para as discussões, os questionamentos, fica mais tranquilo resolver pendências, porque não vai haver o argumento de que, digamos assim, houve uma influência do plenário ou dos conselheiros no processo eleitoral. Então, deixando apenas um, eu acho que é uma garantia maior. Sabe, Fernando, eu sei que a ideia de dar a possibilidade de dois e tal, mas eu creio que é melhor, quer dizer, de uma forma tal que se estabeleça uma garantia maior de independência. Então, por isso que eu encaminho, assim, não estou querendo com isso, se a comissão está de acordo, também não vou me, não vou manter a proposta sozinha, mas eu queria ponderar essa questão, acho que é uma segurança maior. Colega Cássia. Não, é só uma questão de esclarecimento. É que riscaram ali quatro arquitetos, mas não vai ter um número? É cinco? É seis? É por arquitetos? Eu não entendi qual é o item. Aí, no artigo segundo, será composta majoritariamente por arquitetos. Está certa, colega Cássia, será composta por cinco membros, antes de majoritariamente. Cinco membros. Será composta por cinco membros, por cinco membros, cinco membros, vírgula. É a proposta, vamos dizer, o colega Napoleão fez uma ponderação, mas que ele diz que se as comissões mantêm o acordo, ele não se opõe também. Foi uma reflexão que ele apresentou aqui ao plenário. Então, pergunta à colega Gislane, aos colegas das duas comissões. Presidente, eu acho que desfigurou um pouco o parágrafo. Não estou aqui entrando no mérito ainda da discussão, mas me parece que nós estamos escrevendo ali, eu vou ler o que a gente está escrevendo, para poder ponderar. A Comissão Eleitoral Nacional, no ano em que se realizaram as eleições para o CalBR e para os CalFs, ela é composta por cinco membros. Na verdade, ela não é composta por cinco membros, ela é composta por dez membros, porque são cinco titulares e cinco suplentes. Ela é composta por dez pessoas, cinco titulares e cinco... Cinco membros e cinco suplentes. Então, cinco membros titulares. E respectivos suplentes. Não, porque é embaixo. Não, é porque embaixo fala nos suplentes. Então, seria por cinco membros titulares, majoritariamente... Está escrito ali, majoritariamente por arquitetos urbanistas. Mas todos são arquitetos urbanistas. Então, é major... A frase está completamente maluca. Não, mas é como estava. O majoritariamente vai deparar depois de urbanistas, antes de não. Exatamente. É o majoritariamente que está no lugar errado. O sentido... Nós estamos entendendo, mas a frase não está refletindo o que nós estamos comentando. Por arquitetos urbanistas. Transfere o majoritariamente, por gentileza, para antes de não conselheiros. Isso, para... Antes de não conselheiros. Antes do não, de não conselheiros. Exatamente. Majoritariamente... Por não conselheiros. Por não conselheiros. Não pode até ficar não conselheiros mesmo. Ok. Majoritariamente não conselheiros, regularmente registrados e adimplentes com o CAL, e por até dois conselheiros, todos eleitos pelo plenário do CAL-BR na primeira reunião. Aí, depois, no outro, fala dos suplentes, ou seja, esse aí agora está correto, porque fala apenas dos titulares. Isso, isso. Colega... Marcelo. Alô. Oi. Chegou. Gisleim. Fale. Está saindo, então, está. Está. Do jeito que está, aparentemente, para ser titular da comissão, o conselheiro, ele pode ser titular ou suplente. Agora, para ser suplente, ele tem que ser entre os conselheiros federais titulares. Sim. Mas, para ser titular da comissão, ele pode ser o conselheiro suplente do plenário do CAL-BR. Não. Não, não. Só podem participar membros titulares de qualquer comissão do CAL. Conselheiros federais. até dois conselheiros federais. Se ele é titular ou suplente, ele é conselheiro federal. Não, veja só. Isso daí sempre provoca... Veja só. Existem os conselheiros titulares. E existem os suplentes de conselheiros. O suplente, ele não é conselheiro, a não ser quando está no exercício da titularidade. Não é suplente. Mas, quando o titular está no exercício da função, ele é suplente do conselheiro. Ele não é um conselheiro suplente. Compreende? Mas, então, por que é que chamou a atenção no parágrafo primeiro, dizendo titulares? E no caput do artigo, não fala isso? Aonde não entendi, no primeiro. No artigo segundo, você fala assim, por até dois conselheiros federais, todos eleitos, etc., etc. E depois, no parágrafo primeiro, e um suplente dentre os conselheiros federais titulares. Pode ser? Então, a minha dúvida ficou constante por isso, que no caput não destaca que tem que ser entre os conselheiros titulares. Será composta por cinco... E no parágrafo, chamou a atenção disso. Então, ou bota titulares em cima ou tira titulares embaixo. Está querendo apenas corrigir. É porque ficou estranho. Porque, assim, chamam a atenção para um detalhe embaixo que não chama em cima. Então, no caso, no segundo ali, seria majoritariamente não conselheiro, não. Eleições para o Calberto. Para o Calberto, é composta por cinco membros, seria considerado por cinco membros titulares. Não, no final. Por até dois conselheiros federais titulares. Titulares. Depois do federais ali, titulares, então. Sim. É porque aí mantém a mesma lógica. Ok. Perfeito, perfeito. Bem, temos, eu reitero, a ponderação feita pelo colega Napoleão, para limitar a apenas um, e essa alternativa de manter majoritariamente por não conselheiros, mas possibilitando até dois. Há acordo entre as comissões, porque o colega Napoleão disse que não fica, vamos dizer, não encaminhará se houver acordo entre as comissões. Há acordo? Só um pouquinho, desculpe, presidente, eu não entendi a proposta, eu estava falando aqui com... Não, não é proposta, não, eu só estava relembrando aqui que tinha o encaminhamento, há um encaminhamento de Napoleão, mas que ele não faz questão de manter se houver acordo entre as duas comissões. Então, eu pergunto, há acordo entre as duas comissões para esse aditivo, para esse ajuste? Pode ser. Há acordo? Há uma... Há 100, tudo bem. A COA tem uma ponderação aqui. O conselheiro ali do Piauí concorda também? Mas concorda em manter o que estava proposto ou a proposta original da COA? Como está? Assim, com dois conselheiros? Então, com dois conselheiros titulares. Bom, eu não tenho a pôr também. Então, está bom. Então, tem a COA, vamos adiante. É, pode, não é? Não é obrigatório, até dois. Até dois. Mantém majoritariamente de não conselheiros e até dois. Está bem? Podemos ir adiante. No artigo terceiro está inscrito o colega Fernando Costa. Só um momentinho, presidente. O colega Napoleão sugeriu que se colocasse alguma observação a respeito do treinamento. Então, eu sugiro que a gente coloque. Mas poderia ser colocado um regulamento eleitoral também. Eu acho que o regulamento eleitoral seria o local mais próprio para isso, considerando que aqui é simplesmente composição e competência. Aí, na comissão eleitoral, a gente lembra, depois de colocar o treinamento. Colega Napoleão, concorda? Pode ser, Napoleão. Então, vamos adiante. No artigo terceiro, perdoem se eu estou tentando acelerar aqui, mas é por conta do que nós comentamos antes. Não, está tudo bem. Artigo terceiro, colega Fernando Costa. Bom, no início desse ano, quando fizemos a composição da comissão eleitoral, eu tentei lembrar o plenário que o acumulado dos participantes da comissão eleitoral do ano anterior seria muito importante para a reformulação do regimento eleitoral nesse ano agora. Então, naquele momento não foi possível, a gente não lembrou que o regimento eleitoral tenha sido alterado, o regimento interno do CAL, pela resolução da eleição anterior, no sentido de permitir a participação externa. Então, naquele momento, o argumento foi, não, não pode porque o regulamento não permite em comissões especiais a participação externa. Então, o que eu queria ponderar com isso é que essa comissão eleitoral composta no artigo segundo, ao conduzir todo um processo eleitoral em um ano, vai estar com uma bagagem de informação muito grande. Então, seria importante a gente aproveitar pelo menos um desses membros da comissão eleitoral anterior para, no intervalo desses anos aí, trazer a sua experiência. Eu acho que a comissão eleitoral esse ano agora, conduzida pelo Luruca, estaria enriquecida por um dos membros da comissão eleitoral do ano passado, trazendo as informações que estão nos relatórios, dá para ser lido, mas a presença e o testemunho é muito mais rico do que simplesmente a gente procurar nos relatórios. Então, eu argumentaria ali que, no artigo terceiro, fosse permitida a participação de pelo menos um dos membros da comissão eleitoral do ano de eleição. Eu acho que a gente não teria como colocar isso aí na resolução, porque, por exemplo, agora o que aconteceu, o único conselheiro que participou da reeleição eleitoral no ano anterior já nem faz parte do plenário. Ele não foi... Mas como é que vai participar da comissão eleitoral nos dois anos, se nos dois anos é apenas conselheiros? Só no ano de eleição é que não é... Só no ano de eleição é que não é o que está dentro do artigo terceiro. Estou propondo que o artigo terceiro seja alterado para permitir que não-conselheiro participe dessa... Um não-conselheiro ou conselheiro que tenha participado da comissão eleitoral anterior. Ou seja, não precisaria estar vedado a participação de um membro da comissão anterior. O Napoleão está até sofrerindo assim, como consultor, acho que seria um custo a mais para... Mas não membro da comissão... Contratar um consultor tem remuneração, aí não é mais diária de passagem só. Conselheiro Fernando, eu acho que a gente poderia ter essa opção a qualquer momento, convidar o colega para participar, mas não fixar ele como composição da comissão. Eu acho que esse aí é o pensamento, pelo menos nosso, da comissão. Não sei exatamente a 100, mas a qualquer momento nós podemos convidar o colega a participar, para ajudar, para esclarecer, se for necessário. O colega Fernando Costa não disse que... Então, tudo bem. Mas quem também é? Não, não. No artigo 4º, parágrafo 1º, tem uma consulta também aqui à comissão. Sim. Nas demais comissões ordinárias e especiais, nós temos adotado o princípio de que a comissão, a própria comissão, indica o seu coordenador e o suplente, coordenador e suplente, e o plenário homologa. O plenário é que elege, se houver outro candidato, o plenário decide. Por que que nessa comissão especificamente teria um procedimento diferente? Na verdade, não é diferente, presidente, é o mesmo procedimento do regimento geral para qualquer comissão. nosso. Não, o adjunto também é votado pelo plenário. Não, eu vou procurar lá no regimento. Não? Não, não. O que é votado pelo plenário, na verdade... Mas tem sido, não é? Mas tem sido, não é? Eu vou pegar a... A comissão do... O regimento, por favor, Rodrigo. Não, tudo bem, senhor. Eu, naturalmente, a colega Gislaine é versada no regimento, deve estar certa. Então, nós temos adotado um procedimento diferente. Não é que como nós nos reunimos no plenário... Nós apenas, nós indicamos, nós elegemos o coordenador e foi informado em plenária. Inclusive porque, no caso das comissões ordinárias, no caso das comissões ordinárias, os membros, os coordenadores... Perdão. No caso do conselho diretor, ele é composto pelos coordenadores das comissões especiais, ordinárias, e um deles, e dois deles serão vice-presidentes. Então, sempre foram, vamos dizer, sempre houve essa passagem pelo plenário. Eu estou pedindo. Tudo bem, tudo bem. Não, presidente, só para efeito de esclarecimento, o que nós temos feito, na realidade, é nos reunirmos rapidamente, indicar os membros, não é? Em geral, indicamos o titular e o... Desculpa, o coordenador e o adjunto e homologamos no plenário, mas não necessariamente. Em alguns casos, e já aconteceu, de nós pegarmos apenas o coordenador, porque esse, sim, precisa ser eleito em plenário. Ele é eleito, há uma indicação e ele é eleito. Mas o adjunto, não necessariamente. Então, está bom. Está bem? Está bom. Vamos em frente, não vamos perder tempo. Próximo destaque, no artigo 6º, inciso 4º, colega Napoleão. Artigo 6º, inciso 4º. É o web, é via internet. Exatamente, é uma preocupação, porque o nosso modelo eleitoral tem sido esse, é muito conveniente as pessoas votarem de onde estiverem, existe a senha, existe uma certa segurança. Mas, isso me levantou a preocupação, quando houve eleições gerais do país, a última eleição geral, e o Tribunal Superior Eleitoral fez uma campanha de televisão falando sobre a segurança do processo eleitoral, exatamente porque não era vinculado à internet. Ele frisa isso na campanha, eu não sei exatamente o motivo, mas é frisado na campanha publicitária, na televisão, que todo o sistema eleitoral é garantido, inclusive, a alegoria de um cofre fechando tudo, que é esse cofre de banco, e, finalmente, o personagem lá, o ator, fala assim, é de que a garantia maior é que está completamente desvinculada da internet. E nós vimos, assim, casos como esses casos aí, das denúncias internacionais, a respeito de vazamento de informações, enfim. Então, me parece que a eleição pela internet, eu não sei se a Comissão Eleitoral pesquisou outros conselhos, quem é que adota isso, eu conheço conselhos que fazem eleição obrigatória, mas essas eleições obrigatórias exigem a presença dos eleitores em locais de votação, inclusive utilizando urnas do Tribunal Regional Eleitoral, eu já vi isso acontecer em alguns conselhos, não apenas em um outro. Então, assim, eu queria ponderar sobre essa, se colocar esse modelo na nossa resolução, porque, de certa forma, me parece que, pelos indícios do que eu andei observando, existe uma certa insegurança. A minha preocupação não é, assim, uma suspeita sobre nada, mas é que alguém possa questionar o nosso modelo eleitoral. Digamos, através de uma consulta, a gente tivesse mais garantia de que esse modelo pela internet pode ser adotado sem haver questionamentos judiciais. Porque, imagine, uma situação limite em que alguém resolve entrar na justiça questionando o modelo via internet. Quer dizer, existe o lado da conveniência de quem vota, mas, mesmo assim, a gente teve aí uma ausência razoável de pessoas que não justificaram nem por que não votaram. E, por outro lado, há essa preocupação, porque isso foi explicitado pelo TSE, em relação à eleição geral. Então, eu queria colocar isso aqui como uma preocupação. Conselheiro Napoleão. Colega, só um instantinho, Gislaine. Vamos ouvir ou você prefere responder imediatamente? O colega Fernando Costa está inscrito. E eu quero só lembrar, em matéria de segurança, para tranquilizar os colegas que nos assistem aqui, inclusive, eu queria lembrar, apenas pelo que atinge a eleição anterior já, para os colegas que nos assistem aqui pela rede, que nós temos uma auditoria externa, que verifica todo o processo para ver se houve entrada de hacker, essa coisa toda, audita o processo. Então, tem a empresa que é contratada para fazer o processo eleitoral e outra empresa contratada para fazer a auditagem permanentemente. Então, sobre a eleição anterior, nós podemos garantir que ela ocorreu sem nenhuma interferência interna, com absoluta lisura, sem... Claro, não existe nunca, se pode dizer que 100%, mas 99,9% de segurança no processo que nós já realizamos. Colega Fernando Costa. Eu queria dar meu testemunho, não só como coordenador da comissão que elaborou o regimento eleitoral anterior, e que teve contato com os representantes das empresas, tanto da que fez, foi contratada para elaborar o ambiente eleitoral, como de auditoria, que a quantidade de recursos que se usa para garantir a segurança é enorme. Então, durante, como a Árabe já falou, durante todo o processo eleitoral, o processo está sendo auditado, está sendo, inclusive, testado a invasão por essa empresa de auditoria, fica testando invadir o sistema o tempo todo, e tudo isso foi muito bem, ficou muito claro. E, por outro lado, também como testemunho, como coordenador de uma comissão eleitoral de outro conselho, no qual é utilizado o sistema presencial de votação, que a distribuição das urnas é altamente questionável, são colocadas urnas de conveniência em alguns estados, em locais que interessam a determinados candidatos, inclusive a eleição passada está sendo totalmente questionada da justiça, coisa que não aconteceu com a nossa. Então, acho que é um retrocesso a pensar em outra forma de eleição que não é eleitoral. Inclusive, o tal conselho está, inclusive, decidindo fazer o sistema eleitoral pela internet devido à baixa presença de votantes. Lá, em vez de ser 10% de ausência, é 10% de votantes dentro do universo eleitoral de lá. Então, assim, eu acho que é sempre bom a gente estar questionando a segurança do sistema para garanti-la cada vez mais. Agora, tentar voltar ao processo, para mim, é um retrocesso. Posso responder, presidente? Ah, desculpa. Não, 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 vamos ouvir os colegas. Colega Janot e colega Luiz Afonso. Como? Eu considero... Colega Janot. Nós estávamos vendo antes, numa demonstração aqui que foi feita, num trabalho anterior, a questão da inadimplência de votantes nas eleições passadas, quando se tratou até da questão de multa. Isso aconteceu com um sistema atual, com um sistema contemporâneo, com um sistema de eleições pela internet. Mudar esse sistema hoje, nós vamos exatamente isso, nós vamos criar um constrangimento, uma amolação para o votante. Olha, é um retrocesso, é um caminho para trás, isso é um absurdo, cara. Não é inadmissível a gente caminhar para trás, que se assegure todo o processo de lisura, auditorias, o que for, mas dentro de um processo contemporâneo, não vamos votar, daqui a pouco não... Se um tribunal, alguma coisa, quiser reagir, isso é uma questão a posteriori, não vamos partir, desde já, com uma hipótese que pode vir a acontecer. Eu acho que, quanto mais facilitados, quanto mais usados a tecnologia atual, em qualquer processo, não só eleitoral, em tudo que se refere aos nossos caos, vamos agir assim, gente. Então, é que se mantenha esse princípio, essa é a minha posição. Antes da última pessoa, eu acho, pelo menos, a outra pessoa inscrita falar, eu só gostaria de esclarecer que a votação pela internet não é uma novidade desse regulamento. Nós já temos isso aprovado no Regimento Geral. E, desculpa, no regulamento eleitoral, ou seja, para nós mexermos nisso aqui, nós temos que mexer diretamente também no regulamento eleitoral, antes de qualquer outro tipo de consideração. Obrigado, Juliane. Colega Luiz Afonso. Só para dar uma informação ao colega Napoleão, que a comissão eleitoral, pelos regulamentos eleitorais de outros conselhos, a tendência, no momento, é se fazer eleição pela internet. Os conselhos, a tendência, OAB, CRM, estão estudando isso para fazer pela internet. Inclusive, para acabar com aquele trem da alegria, de festa, não sei o quê, que a OAB já está bem adiantado nisso. Obrigado, Luiz Afonso. A comissão, naturalmente, mantém essa proposta, até porque ela é coerente com o regulamento eleitoral. E só queria fazer uma observação ao colega aqui, o Napoleão, preocupado com uma eventual irregularidade, ou até uma nulidade do processo eleitoral. Já foi comentado aqui que o CAL toma todas as... E a comissão eleitoral está aí também para isso, para tomar todas as precauções com relação a auditorias e regularidade. Os colegas que estão dialogando, Por favor, naturalmente, pode ficar no foiei aqui, não tem problema, mas está dificultando um pouco aqui o trabalho. Vamos lá, colegas de Slane, para concluir. O ouvidor está ali, falante. O ouvidor, falante. Não, é só para concluir, colegas, que se a gente está aqui preocupado com esse tipo de situação, e com certeza devemos nos preocupar, mas existem mecanismos para isso. Nós não poderíamos, por coerência, ter um conselho que se pretende totalmente informatizado e cujas suas ações são totalmente via internet, via CICAL, imaginar que a gente pudesse usar um processo eleitoral que não fosse com o mesmo tipo de tecnologia. Obrigado, Slane. O colega Napoleão está satisfeito com a informação? Eu acho que são argumentos que mantêm a proposta, logicamente vai ser assim. Agora, eu só queria colocar a pergunta. Por que é que o TSE não adota o sistema eleitoral pela internet? Podemos encaminhar a consulta. Eu digo o seguinte, que eles frisaram na televisão, como é o Tibirissá? Diga. Pois não? Sim, sim, daí... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, 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 tudo bem. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, colega Napoleão, nós vamos encaminhar, nós vamos encaminhar uma consulta ao TSE. Está bom. A justificativa do TSE em televisão pública foi, de que é para garantir a segurança, foi o que eles disseram na televisão. Certo. Mas, como o colega solicitou, eu vou encaminhar a pergunta ao TSE, para saber, vamos ver, qual é a... se há restrição. O colega Fernando Diniz. Eu só queria reforçar, que eu acho que é um retrocesso nós voltarmos atrás, com o sistema de votação manual e tudo, diante do momento que a gente vive. Eu acho que se isso não é adotado pelo TSE, também pode ter essa questão, mas, sobretudo, é porque grande parte, uma parte da população brasileira não tem acesso à internet. E eu acho que isso não é o caso dos nossos profissionais. Vamos lá, vamos lá. O colega Napoleão já se considerou informado, solicitou a informação, vamos solicitar também, e vamos adiante. Podemos, Islano, ir adiante? A comissão mantenha. Tem que ver se o conselheiro Napoleão ok. Então, está bem. Ele só quer ter segurança no processo. No artigo 7º, tem dois incisos oitavos, no artigo 7º. O primeiro é 7º, o inciso 7º. Está correto, bem no final aqui da página. É apenas isso. É o oitavo, nono, décimo, enfim. E, para concluir, no artigo 11º, o colega Fernando Costa. E tem algumas observações do nosso procurador, o advogado Medeiros, que ele trouxe também para nós colocarmos. colocar, tem três sugestões. Eu acho que a gente poderia apreciá-las. Então, terminasse a primeira parte. Podemos concluir os inscritos aqui, depois a gente convida o doutor Medeiros. Já mudou, já está inscrito lá. Já está lá? Já, já está lá. Então, vamos lá. Vamos ao Fernando Costa, depois fazemos a verificação final. Fernando. É que eu entendo que, na hora que revoga o inciso 1º do artigo 7º, fica um vazio lá na outra resolução. Eu acho que o que tem que ser fecho é a nova redação para o inciso de lá, que é a redação que está aqui nessa resolução. Então, o inciso 1º do artigo 7º da resolução 81 passa a ter a redação do arquivo equivalente aqui dessa resolução. E o artigo 11, a mesma coisa. Porque, na hora que você tira de lá, ficou aquela história. O 11 são as atribuições que estão aqui. Então, o artigo 11 da resolução 81 passa a ter a redação do artigo correspondente dessa. E a mesma coisa no inciso. Veja só, será que tem condição de colocar alguma resolução que já sofreu alteração para que os colegas vejam como fica? Porque, normalmente, é arriscada e colocada. Redação alterada pelo artigo tal. Mas aí tem a nova redação. E aí coloca... Isso, exatamente. Pode colocar algum lá, Rodrigo, que você tenha de memória? O Rodrigo acompanha isso de perto. Ali, está vendo? É arriscada a redação antiga e, embaixo, aparece a nova redação. Isso. Da forma que está lá, está só suprimindo, sem dar uma nova redação. Como está aqui na nossa... Conforme a sugestão do 11, está só o revogados. Mas é o que nós normalmente colocamos. E lá no documento original... Passa a ter a redação normal. Exatamente. Esse é o procedimento normal. Isso. Aqui é o procedimento usado na Câmara, no Palácio do Planalto. Está bom? Está certo? Está. Agora, presidente, se for possível... Falou citar novamente. É só dizer que está revogado. Não, mas não precisa, porque é automático. Lá na normativa original já está a redação que substitui. Não tem uma norma perioda que indica isso? Ou é só... Toda vez que nós revogamos um artigo, nós passamos a ter a nova redação. E na resolução que altera, surge, entre aspas, a nova redação do novo artigo. Não é isso? É que depois a gente vai ver se com a possibilidade da sua disponibilidade. Isso que você... Eu sei, eu sei. Eu sei que toda vez que nós aprovamos uma resolução, nós dizemos... Revoga-se o artigo tal, da resolução tal, passa a ter a seguinte redação. E vem a nova redação. Nessa resolução que estamos aprovando. É bom, então, eu vou propor aqui, vou dar uma sugestão aqui, ver se a comissão aceita, e o colega Fernando também. Volta, por favor, no artigo 11º, do que nós estamos discutindo. Ficam revogados o inciso... Enfim, a redação como está, 2014, vírgula. Como é que faz, Medeiro? Passando a ter a redação alterada por essa resolução. Alguma coisa assim. Presidente, eu acho que tem que ser considerado um aspecto do partido adotado pela COA com essa resolução. Desculpa. A COA optou por concentrar as atribuições, a regulamentação da SEM, numa norma própria. Então, me parece que está correta a resolução do jeito que está sendo proposta. O que a gente pode fazer para dar uma informação melhor aos leitores da resolução, não obstante ela não dê nova redação àquele dispositivo, a gente pode colocar no site a informação revogada pela resolução tal, tal, tendo aprovado uma seguinte redação com relação a essas atribuições. pode incluir lá mesmo, não sendo uma nova redação, mas a norma fica completa. Isso aqui já tem sido feito mesmo. que passam a ser regidas por essa resolução. Eu acho que nada implica na gente escrever passando a ser regida. que passa a ser regida pela presente resolução. Apenas isso, para satisfazer o Fernando. 2014, vírgula, que passa a ser regida pela presente resolução. E a gente continua fazendo como tem feito, colocando lá. Exatamente. Sim. Perfeito, perfeito, concluído. Posso colocar apreciação, então, às colaborações aqui que recebemos do jurídico, que eu confesso, estou lendo com vocês agora, em conjunto. Então, voltando lá, são esses... Não sei como é que o Rodrigo colocou ali. Está ali, então, das competências. Artigo 5º, as competências da 6º serão divididas em dois grupos, de acordo com o período em que sejam exercidas. 1. Competências normativas e eleitorais, essas restritas às eleições extraordinárias. No caso, a alegação do doutor Medeiros é de que, quando há uma eleição extemporânea, que é de recomposição de plenário, aquela composição naquele ano, que, em tese, não é a composição eleitoral, ela também pode ter a competência eleitoral, no caso, restrita a eleições extraordinárias. Me parece que há coerência nisso. Então, a nossa ideia sempre foi essa. A comissão formada, se tem uma eleição extraordinária, ela atua, mas não estava explícito. Aqui está explícito. Então, eu acho que, para a COA, está ok. Todos concordam? Concordam. Vamos lá. Depois, o artigo 6º. Está aqui a sugestão. As competências normativas, está arriscada, a Comissão Eleitoral Nacional, de que trata o inciso 1 do artigo 5º, durante os dois anos que antecedem o ano de realização das eleições, serão restritas a... Eu não entendi por que riscou normativas, se a gente tem... É porque mudou o anterior. Você acabou de mudar o anterior. Não, desculpe, é porque, como a gente tem a sessão 1, vejam bem, eu tenho a estrutura na minha cabeça de como ela foi organizada, por isso que eu estou questionando. Se nós temos sessão 1 das competências normativas, e aí a gente começa com as competências da Comissão Eleitoral, de que trata o artigo tal, durante os dois anos que antecede o ano de eleição, serão restritas a... Então, não precisaria o título das competências normativas. Porém, na estrutura, nós colocamos que a comissão tem, as comissões têm, dois grupos de competências, normativas e eleitorais. Por isso que está escrito normativas lá. Então, nenhum problema com o mérito. Vejam bem, eu estou falando apenas da estrutura. Mas, Slay, na hora que colocou... Posso fazer uma sugestão, presidente? É porque, de fato, nós não tomamos o cuidado de alterar também a sessão. A sessão poderia ficar coerente com o inciso 1 do artigo 5, das competências normativas e eleitorais extraordinárias. Ok. Então, sim. Daí nós alteraríamos o título da sessão. Então, eu diria o seguinte. Nós temos, então, competências normativas e eleitorais. Desculpe, eu vou voltar para um, só para a coerência do texto. Então, competências normativas e eleitorais, essas retritas, as eleições extraordinárias. Certo? Então, na verdade, são eleições extraordinárias, e não competências eleitorais extraordinárias. Quando nós chegamos nas competências normativas, que seria a sessão 1, nós teríamos, então, as competências, temos que repetir exatamente o que está escrito no anterior. Posso interferir aqui um instantinho? Pois não. Eu tenho a impressão, doutor Medeiros, que a redação original permaneceria correta, porque no artigo 5º fala que... E pode, por favor, Poliana, por favor, pode baixar um pouco. Isso. Não, não, deixa tudo, que apareça tudo. Ali fala, as competências da sessão serão divididas em dois grupos, normativos e eleitorais. Estas restritas às eleições extraordinárias. Então, primeiro vai tratar das normativas. Exatamente. E depois vai tratar das eleitorais. Exatamente. Senão muda a estrutura de toda a resolução. Então, de qualquer maneira, ela não atrapalha. Como está no original, a meu ver, não atrapalha, não há necessidade de reexplicitar. Lá já está dito que ela tem competências normativas e tem também eleitorais extraordinariamente. Aí depois explico o que é... Qual é o bloco de uma e qual é o bloco de outra. Eu manteria também, presidente. Então, pode voltar à redação original. O doutor Medeiros também concorda. Nos dá segurança, então. O presidente ainda fiquei com a dúvida. Sim. Ali diz, no inciso 2º, a competência eleitoral exercida no ano da realização da eleição. Então, seria um inciso 3º, que seria competências eleitorais extraordinárias quando houver eleição extraordinária. Pode ser. Seria o terceiro caso de competência. Então, seria competências eleitorais restritas às eleições extraordinárias. Isso. Competências eleitorais... Mas já está escrito no 2º, isso, gente. No 2º só tem a do ano de realização da eleição do CAL, que é a cada três anos. E tiraria do primeiro. Primeiro ficaria essa competência normativa. É isso? Agora entendi. Qual é a sua ideia? Sim. Então, inciso 1º, competência normativa. Segundo, competência eleitoral do ano de eleição, a cada dois anos, três anos. E o terceiro é competência eleitoral restrita à eleição extraordinária. Acho que fica mais correto. Aquela que pode ocorrer temporaneamente. Aí depois vem a explicação. Isso. Eu acho que sim. Eu acho que agora fechou melhor. Desculpe. Ali em cima, aí no CAPT, ainda no artigo 6º, então, volta original mesmo. Sim. Competências normativas. E pode tirar o de que trata. Sim. Está bem? Está saindo parênteses também, Rodrigo. Não sei se é o Rodrigo que está fazendo isso. Agora é o Rodrigo. Vamos lá, vamos adiante. Vamos ver se vai coletir com alguma coisa. Eu acho que só está faltando mais uma sugestão. Sim, a última sugestão agora, feita pela nossa assessoria jurídica. Então, naquele artigo 6º, das competências, que é esse justamente que nós estamos tratando. Porque nós criamos duas sessões. A sessão das competências eleitorais. Teria que ter uma outra sessão. Aí eu acho que vai mudar. Vai ter que ter uma outra sessão. Das competências eleitorais extraordinárias. Que é a estrutura... Das competências normativas, das competências eleitorais e eleitorais extraordinárias. Porque naquele segundo ano... Se a gente pode caracterizar que as eleitorais extraordinárias são para recomposição de plenário. Por quê? Porque em algum lugar nós estamos dizendo que existem eleições de recomposição de plenário, sem chamá-las de extraordinária. Então, se nós escrevermos naquele que nós arrumamos agora mesmo, no quinto ali que nós arrumamos, por favor. Ali, competências eleitorais restritas a eleições extraordinárias, quando de recomposição de plenários. Se nós fizermos essa relação, nós não precisamos escrever mais extraordinário em lugar nenhum. Perfeito. Quando da recomposição... Eu teria que ver como é que está escrito em outro lugar, para fazer igual. Mas isso a gente pode ver agora. Nós arrumamos, é só quando dá, ou quando, ou para a recomposição de plenários. Teria que ver como é que nós temos no texto adiante. De plenários estaduais ou federal, que já aconteceu federal. É de plenários. É de plenários. Não. É de plenários. Só tem a última contribuição aqui, feita. Então, ainda no artigo 6º, tem um último inciso, que seria exercer as competências previstas no artigo 7º, que a gente já vai ler, relativamente aos processos eleitorais previstos, o parágrafo único desse artigo, que são justamente as recomposições de plenário. Então, no caso, não seria previsto exercer as competências... Não, não, desculpe, o parágrafo único não é recomposição de plenário. Não, no 7º, de plenário. O 7º é as competências eleitorais da Comissão Eleitoral Nacional durante o ano de eleição. Ali é que fala... No final, deixa de ser parágrafo único do mesmo artigo para ser o inciso 3º. Não, não é, 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 é o 7º, não é, o 7º. Está certo? Está lá, o 7º, é 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 o 7º. Ah, ok, ok. Ah, vejam ali, está eleições para recomposição de membros. É assim que nós temos que escrever, conforme está no parágrafo único. Lá naquele que nós acabamos de comentar, isso não seria eleições para recomposição de membros do plenário do CAU-F ou do CAU-BR. Ok? Sim, membros do plenário. Ok? Fica bom assim? Muito bom. São membros do plenário, não é o plenário, são membros do plenário, desculpa se... É, está certo. Está bem, está ótimo. Então, como é que ficou lá, Juliana? Está certo lá o... Então, nós acataremos a sugestão ali de exercer as competências sugeridas, e no sexto, desculpa, voltando... Pode voltar esse que nós estávamos comentando? Esse daí, esse, esse. Não, esse aí está correto. Permanece, não é? Permanece. E eu voltaria à redação do anterior ali, que nós acabamos de ver já... Tá, então, tudo bem. Um minutinho, doutor Medeiros. É porque o inciso 13, ele foi proposto numa situação em que as competências normativas e extraordinárias estariam juntas. No momento que separou, ele deixou de ter sentido estar nesse artigo. Então, ele tem que ser deslocado para o artigo seguinte das competências eleitorais, e ampliando a competência para qualquer período para os três anos do mandato. Porque o que acontece? O inciso, ele excepcionava as competências normativas. Agora, ele tem que ser deslocado para o artigo da competência eleitoral, excepcionando o período. Só um pouquinho. Eu não estou entendendo, desculpa, mas, enfim, ali, das competências eleitorais, não tem que ter restrito as eleições extraordinárias. É competência eleitoral da comissão para o período para o qual ela tem competência para atuar em eleição. Então, aquele inciso pode ser deslocado como o artigo dessa sessão nova. O inciso, aquele último? Isso, aquele 13. Porque ele não cabe mais no artigo que trata exclusivamente das competências normativas. Ah, correto. Correto, porque ele tem a ver com essas eleições extraordinárias. Então, seria um artigo. Mas precisa ainda disso? Pois é, isso aí está tão claro, eu acho, durante a leitura do texto. Nós já vinculamos eleições extraordinárias, já colocamos que ela tem a ver com recomposições plenárias. Eu acho que está claro. Eu não vejo que seja necessário nem inciso, nem artigo. Está certo. Porque daí, no inciso terceiro, não está limitado ao caso. Já está, exatamente. Já está claro. Ok? Então, tiramos aquele último amarelo ali da sugestão. Ok? Apagou uma coisa a mais ali, eu acho. Está, ok. Então, eu acho que com isso está resolvido. Pelo menos, não sei a cor, tem mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma coisa? Pessoal da CEM? Colega da CEM? Ok? Bem, então, consulta ao plenário, agradecendo aqui as duas comissões que atuaram nesse projeto de resolução. Consulta ao plenário se os colegas estão bem informados, se estão de acordo que entremos em regime eleitoral, em processo eleitoral. Sim? Estão informados? Então, vamos lá. Rodrigo, por gentileza, põe na tela o quadro de votação. Não é necessário encaminhamento, porque não há encaminhamento contrário. Então, os colegas que acompanham o que foi aqui discutido e acrescentado, digitam um. Os que são contrários, dois, abstenções, três. Então, em regime de votação, por favor. Concluído o processo de votação. Então, aprovado por unanimidade. Podemos aplaudir, Napoleão? Presidente, fazer um agradecimento especial aqui ao colega Napoleão. Acho que é um... Quando conseguimos fechar uma resolução com 100% de votos a favor, realmente quem propôs merece o nosso cumprimento especial. Então, no caso, as duas comissões estão aí devidamente aplaudidas. É um gesto de gentileza, apenas isso. Vamos lá. Não, as comissões, não a nós mesmos, as comissões que trabalharam, os colegas que trabalharam e obtiveram a unanimidade dos votos. Isso não é em toda votação que nós conseguimos. Então, é uma gentileza aos colegas que trabalharam no processo. Vamos lá. Item 7.6, são 11h05, vamos lá. Item 7.6, projeto de deliberação plenária para aprovação da resolução de ressarcimento de valores pagos indevidamente por arquitetos e urbanistas ao CAL. Origem, comissão de planejamento e finanças. Então, eu passo a palavra ao colega Anderson para encaminhar. Presidente, eu fico até assustado agora, quando você olha para o relógio, você vai me jogar para o período da tarde. Não, vamos concluir. Então, está. A perseguição está alta, não é, gente? É o seguinte. Gente, bom, esse assunto a gente traz a plenário porque a gente verificou uma necessidade de a gente regular, normatizar a forma como o conselho inteiro está ressarcindo os nossos colegas arquitetos daqueles valores que são pagos indevidamente. O que tem ocorrido? Da forma como está, cada conselho estadual está decidindo por suas próprias regras internas ou entendimentos internos, às vezes entendimento até de um setor, especificamente, e promovendo as devoluções, às vezes não promovendo as devoluções. E isso tem um impacto no CAL-BR, porque 20% dessas devoluções nós temos que devolver. por conta da arrecadação, quando faz a arrecadação de 20%. Então, nós elaboramos aqui um projeto de resolução lá na comissão, para tentar estabelecer umas regras básicas do que deve ser devolvido, quando deve ser devolvido, o que efetivamente precisa ser analisado no momento dessa devolução, quem que analisa o quê, e este assunto é exatamente sobre essas regras que tratam essa resolução. Eu vou me valer aqui do apoio do conselheiro Manel, da conselheira Maria Laís, que são também da comissão, para qualquer esclarecimento maior, necessário, acerca desse texto. E vou pedir ao nosso gerente financeiro, Renato, que faça uma breve apresentação onde ele expõe essas motivações, para que a gente possa entender melhor isso. Por favor, Renato. Bom dia, senhores e senhoras. Na verdade, é uma apresentação bem rápida, são apenas dois slides, para que tenhamos a clareza dos desafios que nós temos em relação a essa resolução de devolução. Eu queria aproveitar o ensejo, já para agradecer aos colegas dos CAUFs, que já deram as... já opinaram na construção das resoluções, então ela já é um consenso, e a gente já traz a esse plenário, já uma sugestão consolidada dos CAUFs. Só aponta para ela, que ela sabe que você quer passar, ela passa. Foi assim que eu fiz. Faz assim, ela passa. Ah, não, o problema era comigo mesmo. Bem, então, trata-se da resolução que visa regulamentar os cessamentos a serem concedidos aos profissionais, arquitetos e urbanistas, e pessoas jurídicas, de valores pagos indevidamente ao CAUF, e ainda das devoluções do CAUBR aos CAUF, de sua cota parte, e das outras providências. Então, são valores que, em grande parte, os profissionais e pessoas jurídicas pagaram incorretamente, esse recurso está sob posse do CAU, e a gente está regulamentando essa devolução, e também o nosso fluxo de devolução interno, já que, para cada boleto pago, 20% desses recursos vêm ao CAUBR. Bem, como... o que motivou a comissão a regulamentar essa questão? Então, se pegarmos a situação de março desse ano, quando foi o início das discussões pela comissão, nós tínhamos esse perfil com todas as aprovações de todos os CAUFs. Então, nós dividimos em três grandes grupos. De tudo o que os profissionais solicitaram à devolução, o que foi aprovado, o que foi reprovado, e o que não foi analisado pelos CAUFs. Se a gente pegar todas as demandas aprovadas pelos CAUFs, nós temos esses quantitativos, sendo que a maior parte de aprovações se deu pelo CAU São Paulo, e assim sucessivamente, com essa distribuição. Eu vou apresentar os números, depois eu vou passar um pouco da análise que fazemos frente a eles. Quantidade de reprovações, são esses vermelhos. Então, essa é a distribuição de aprovações, mais reprovações, e por fim, sem análise alguma, são os valores que estão de verde. E aí a gente já consegue perceber algumas, de certa forma, discrepâncias nesse processo. 19% das solicitações, todas foram reprovadas, mas elas, a gente percebe claramente que há colegas, há CAUFs que estão reprovando o que outros estão aprovando. Então, é aí, é o primeiro ponto que nós percebemos. Então, a gente tem ali, não vou ficar citando exatamente quais são, mas a gente já percebe alguns CAUFs que têm uma tendência maior a fazer reprovações, e outros não. Então, por fim, 51% das solicitações não foram analisadas de todos os CAUFs. Isso no início desse ano. Então, alguns CAUFs sequer analisaram solicitações, por exemplo, desde 2013. Então, é uma questão que também a gente tentou regulamentar na resolução. Então, marcado ali de verde, estão aqueles CAUFs que têm maior quantidade de solicitações não analisadas. Então, frente a esse cenário, nós estamos propondo essa resolução. Qual é o fluxo desse processo? Aí é bem simples para que vocês entendam o que a resolução está, os senhores entendam o que a resolução está colocando. O fluxo seria da seguinte forma, a proposição desse fluxo. Primeiro, o profissional solicita a devolução pelo CICAL. Então, esse é um processo que ele é totalmente informatizado. Não há necessidade de impressão de um único papel. Em que pese que alguns procedimentos internos dos CAUF, alguns instrumentalizam via processo impresso. Mas, enfim, o profissional solicita, o CAUF analisa essa solicitação, se é devido ou não à devolução. ali nós já estamos colocando uma sugestão de prazo que vai estar na resolução de até 30 dias de análise, até pelo cenário que nós vimos no slide anterior. E aí, se a solicitação for indevida, eu já acrescento uma informação, o CAUF registra no CICAL o motivo e o indeferimento e essa informação é repassada para o arquiteto urbanista e o processo é finalizado. Se essa solicitação não for indeferida, ela for deferida, o profissional é ressarcido pelo CAUF do valor integral da devolução do valor e depois, como 20% desse valor está com o CAUBR, esse fluxo desse processo continua conosco para que a gente analise. A gente está colocando a observação também de ter um limite para ressarcir o profissional, ali a proposta iniciar há 30 dias, mas os senhores verão na resolução que serão 15 dias para os CAUFs devolverem esse recurso aos profissionais e aí, ao início da devolução da cota parte do CAUBR. O processo, se o processo for indeferido pelo CAUBR, evidentemente a gente não devolve, mas é justamente o que a gente não quer, ou seja, o CAUF devolve e a gente analisa e vê que a devolução é indevida. Então, a gente tem que ter um conhecimento e um entendimento único de todo o processo. O CAUBR, analisando e aprovando, devolve os 20% para os CAUFs. Então, basicamente, o que nós vamos regulamentar a proposta é exatamente esse fluxo desse processo que o conselheiro Anderson vai ler em seguida. Então, é isso. Obrigado. Colega Renato. Naquele quadro, ele tem... Quando o... No microfone. Quando é deferido, vai para o profissional. e os 20% podem ser eventualmente indeferidos pelo CAUBR, como é que fica? Ele vai indeferir uma coisa que já tinha anteriormente sido deferida pelo CAUF? Anderson, é isso? Colega Renato, hoje, nós estamos com uma possibilidade muito grande disso acontecer, nas regras que estão estabelecidas hoje, porque cada Estado está decidindo o que deve e o que não deve, efetivamente ressarcir, e nem sempre, quando ressarce, deveria estar ressarcendo. O que a resolução busca é exatamente reduzir esta possibilidade, mas ela é uma possibilidade que pode acontecer, inclusive pela interpretação, às vezes, equivocada da norma. Mas, hoje, por uma falta de padronização do que deve ou não deve, de quando deve efetivamente se devolver, quais os pagamentos que são passíveis de devolução ou não, essa situação é uma situação que está presente hoje, muito presente na nossa organização. A resolução, ela tenta, é um objetivo grande de atuar exatamente aí. Complementar, Renato? Perceito. O colega Napoleão, por favor. Eu pergunto aqui, não seria melhor a gente fazer a leitura da resolução para saber quais são os termos e aí fazer os destaques devidos para... Porque vale o preto do branco, o que está aqui na resolução. Está dentro da resolução, aí vamos ver como é que está escrito e aí fazemos o destaque no ponto, para que possa andar. Está bom? Está bom? Pode ser assim? Pode. A ideia de fazer essa apresentação, que ela é bastante resumida e ela toca exatamente nos pontos cruciais que a resolução tenta resolver. Só para um melhor entendimento da leitura do texto aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está melhor ler aqui ou ler lá. Bom, regulamenta os ressarcimentos a serem concedidos aos profissionais e arquitetos e urbanistas e pessoas jurídicas e os valores indevidamente pagos à CAUF e ainda das devoluções do CAU-BR aos CAU-UF de sua cota-parte e das outras providências. Eu vou me permitir não ler inicialmente o cabeçalho. O que está terminando? O que está terminando? Se tiver que ter sido algum erro de digitação aqui. Vamos lá. considerando o disposto no artigo 165 e 169 da lei 5.172-66, Código Tributário Nacional, que orienta acerca dos pagamentos indevidos, considerando o disposto no artigo 2º da resolução 91 de outubro de 2014, do CAU-BR, que trata do registro de responsabilidade técnica, o RRT, considerando a necessidade de uniformizar procedimentos quanto à devolução dos valores pagos indevidamente, considerando as reclamações oriundas da ouvidoria do CAU-BR, referente ao abatimento de tarifas de cobrança e despesas bancárias relativas ao processo de ressarcimento, resolve. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta resolução fixa os procedimentos necessários para o processo de ressarcimento requerido pelos arquitetos urbanistas e pessoas físicas ou pessoas jurídicas registradas em cada Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 2º. Compete ao CAU-F analisar, deliberar e ressarcir os valores pagos indevidamente aos profissionais que atuem em sua unidade federativa. Artigo 3º. O processo de devolução poderá ser iniciado 1. Por pessoa física arquiteto urbanista devidamente registrada no CAU, por pessoa jurídica devidamente registrada no CAU e pelo CAU-F quando detectado valores recebidos indevidamente. Sobe, por favor. Parágrafo único. Toda solicitação se dará de forma eletrônica por meio do sistema de informação e comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CICAL. Artigo 4º. Os ressarcimentos ocorrerão sempre via transferência bancária em conta cuja titularidade for na mesma do profissional responsável pela solicitação de ressarcimento, constante no boleto emitido pelo CICAL. Parágrafo único. Caberá devolução ao solicitante com conta bancária de titularidade diferente do profissional registrado, desde que o mesmo profissional emita um termo de responsabilidade em caminho ao CICAL de sua jurisdição. É dever do Conselho, artigo 5º, é dever do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil devolver a sua cota a parte de 20% aos CICAL UF dos ressarcimentos aprovados e pagos. Artigo 6º, são taxas passíveis de ressarcimento. 1. Anuidade de pessoa física e jurídica. 2. Taxa de carteira de identidade profissional. 3. Registro de responsabilidade técnica. 4. RRT extemporâneo. 5. Taxa de certidão de acervo técnico com atestado. 6. Multa de auto de infração. 7. Registro de direito autoral. 8. Outros pagamentos. Capítulo 3º, 12 ressarcimentos. Capítulo 2º, 12 ressarcimentos. Artigo 7º. As solicitações são feitas por meio do CICAL em tópico específico para este fim disponível no ambiente do arquiteto urbanista ou pessoa jurídica registrada no CICAL na aba financeiro solicitar ressarcimento. Parágrafo único. A comunicação sobre a decisão do CAU-F de deferimento ou indeferimento das solicitações será efetuada via CICAL no mesmo ambiente de ressarcimento. Artigo 8º. Serão considerados objetos de análise e deliberação pelo CAU-F quando 1. O mesmo boleto for pago mais de uma vez. 2. O pagamento for superior ao valor devido. 3. Os valores pagos por cobranças indevidas. E 4. Os valores pagos por emissão equivocada de RRT e extemporâneo ressalvadas as condições previstas no artigo 11 desta resolução. Não, é porque essa via está... Artigo 9º. Para que sejam validadas as solicitações de ressarcimento todos os pagamentos efetuados deverão estar reconhecidos no CICAL. Artigo 10º. Quando houver pagamento de boletos em duplicidade serão consideradas as devoluções àqueles pagos nas datas mais atuais incluindo taxas mudas quando houver. Capítulo 3. Orientação específica de ressarcimento. Seção 1. Registro de responsabilidade técnica RRT. Então, no caso de evolução de pagamento de RRT. Artigo 11. As solicitações por emissão incorreta de RRT e extemporâneo serão ressarcidas apenas quando o registro é efetuado em desconformidade com o artigo 5º desta resolução da resolução 91 e quando emitido e pago um novo RRT correto em substituição àquele a que se refere por verificada e for verificada que o novo registro possui o mesmo endereço para as mesmas atividades. Sessão 2. Carteira de identidade profissional. Os ressarcimentos referentes aos pagamentos indevidos de taxa para emissão da carteira de identidade profissional serão analisados e deliberados e ressarcidos exclusivamente pelo CalBR caso o custo de confecção das carteiras estiverem sendo efetivados pelo Conselho Federal. Parágrafo único. As solicitações de que trata este artigo serão tramitadas ao CalBR pelos CalF através do link Tramitar para o Usuário na página da solicitação do SICAL para que ocorra o processo de ressarcimento aos profissionais. Capítulo 5. Dos descontos e tarifas. Dos descontos de tarifas. Artigo 13. Caberá a cada CalF decidir do montante a ser ressarcido os valores correspondentes às tarifas de cobranças de boletos impostos pelo banco sendo vedado o desconto de despesas bancárias adicionais como DOC e TED. Artigo 14. Quando o ressarcimento de valores for motivado por erro do Cal o montante não poderá sofrer qualquer redução principalmente de despesas bancárias ou tarifas de cobrança. Capítulo 5. Da devolução cota-parte CalBR. Artigo 15. O CalBR mensalmente devolverá a cada CalF os 20% referentes à sua cota-parte dos ressarcimento feitos aos profissionais e pessoas jurídicas registradas no Cal. Artigo 16. as devoluções serão feitas após análise e deliberação do CalBR das aprovações e pagamentos feitos pelo CalF das solicitações que serão no ambiente corporativo SICAL. Parágrafo 1º. As devoluções dos 20% serão feitas via transferência bancária para as contas do CalF. O CalBR não incluirá em suas devoluções descontos de tarifas bancárias e ou tarifas de emissão de boleto. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 17. Em casos excepcionais em que o arquiteto urbanista, pessoa física ou jurídica, fizeram o pagamento de forma diversa ao boleto bancário emitido pelo CalF, o requerente deverá solicitar o ressarcimento através do protocolo registrando-o no SICAL com toda a documentação comprobatória com o assunto financeiro ressarcimento. Artigo 18. Para cada solicitação, os CalF terão prazo limite para analisar e deliberar até 30 dias da data de cadastro feito pelo requerente no SICAL. Após artigo 19. As solicitações devidamente cadastradas e aprovadas pelo CalF terão prazo limite para as restituições de até 15 dias contados a partir da data de deferimento da solicitação no SICAL. Artigo 20. Todas as decisões deverão ser motivadas pelos CalF, sejam por deferimento ou indeferimento na aba de excursões, favorecendo o entendimento e transparência aos profissionais solicitantes. Artigo 21. O direito de pleitear valores pagos indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos a contar da data do pagamento do boleto. Artigo 22. A existência de dívidas pendentes com o Cal não impede os profissionais e pessoas jurídicas de serem ressarcidos. Artigo 23. Em casos omissos a essa resolução ou situação de recurso, a solicitação será analisada pela Comissão de Planejamento e Finanças do CalBR. Artigo 24. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 26 de junho de 2015, Haroldo Pinheiro Vilá de Queiroz, presidente do CalBR. Essa é a leitura, senhor presidente. Muito obrigado, colega Anderson. Então, vamos pela ordem. No artigo 4º, parágrafo único, colega Napoleão. Em relação à pessoa jurídica, porque o parágrafo fala de conta bancária e como pagar, falando do profissional, mas também a pessoa jurídica pode também requerer. Então, a pessoa jurídica também pode ter uma conta bancária em nome dela. Então, eu queria colocar essa observação. Mesmo do profissional e da pessoa jurídica. Na realidade, é no CAPT, não é? No CAPT. E aí, obviamente, o parágrafo único serve para o CAPT também. Se a pessoa jurídica resolver fazer o ressarcimento em outra conta, ela procede à mesma situação da pessoa física que está estabelecido no parágrafo único. então, é só colocar ali no artigo 4º, por favor, cuja titularidade for a mesma do profissional responsável ou pessoa jurídica. Profissional ou pessoa jurídica. É, isso, profissional ou pessoa jurídica responsável, isso, pela solicitação do ressarcimento. Correto, Napoleão. Certo? Certo. Então, vamos adiante. Artigo 7º, parágrafo único, colega Napoleão. Não sei se é exatamente aí que caberia, mas o problema do recurso, porque, indeferido pelo CAU-F, eu creio que haveria um direito do profissional, da pessoa jurídica, de fazer um recurso ao CAU-BR, para que o caso seja avaliado na segunda instância. Então, não sei se caberia aí essa possibilidade de um recurso. ele está normatizado em todo o procedimento que o profissional tem com o conselho, em relação a, ele pode, de fato, fazer o recurso aqui. Agora, se quiser lembrar essa possibilidade nessa resolução, também não, o que a bunda não vai prejudicar. Em qual local? Pode ser um parágrafo primeiro, pode ser um parágrafo segundo, o primeiro... Nesse artigo sétimo? Acho que sim, as solicitações serão feitas por meio do SICAL, em tópicos específicos, não, não, não. Parágrafo único, a comunicação sobre a decisão do CAU-BR, deferimento ou indeferimento das solicitações, será feita via SICAL, não, não. Tem proposta de redação? Permito, vamos lá. Conselheiro Anderson. Obrigada. Na realidade, como a gente está falando que é uma tramitação burocrática e administrativa via SICAL, a previsão daquele primeiro fluxo é que, pelo indeferimento, estaria resolvido, ou seja, dentro do próprio SICAL estaria resolvido e arquivado. Se, por acaso, o profissional não se conforma e entra com um pedido de revisão recurso, o que quer que seja, deixa de ser uma tramitação apenas dentro do SICAL. Então, eu acho que, na verdade, teria que constar em algum lugar que... Disposições finais, acho. Talvez. No caso de solicitação de recurso pelo indeferimento, tem que virar um processo. É isso que eu estou dizendo. Nas exposições finais, toda decisão pelo indeferimento é passível de recursos ao Conselho Federal na forma dos normativos vigentes. Ok. Aí está correto. Porque aí entra na forma do normativo vigente. Nas disposições finais, acho que poderia acrescer um artigo na disposição... Diz, doutor Medeiros. Presidente, o recurso em matéria administrativa ao CAL Brasil contraria o princípio da autonomia administrativa. não compete ao CAL Brasil decidir questões administrativas internas do CAL UF, da mesma forma que não compete, por exemplo, um funcionário que sofreu uma penalidade disciplinar recorrer ao CAL Brasil. Nem todas as matérias são recorríveis ao CAL Brasil. Então, essa é uma questão administrativa interna. Me parece que está certa à posição inicial da norma em que não prevê o recurso ao CAL Brasil. Mas nem é o plenário lá do CAL UF também, não? Esse tipo de matéria, não? Do alto interno, pode ser, mas transformar uma matéria de cunho eminentemente administrativa recorrível ao CAL Brasil contraria o princípio da autonomia administrativa. Obrigado. Então, poderia ser... Poderia, então, haver... Para contemplar um pouco a preocupação do conselheiro Napoleão, que eu acho que, de fato, merece uma análise, o indeferimento puro e administrativo talvez pudesse ter um recurso ao plenário daquele Estado. Bom, não sei se você quer suspender para a próxima próxima. Não, essa questão é simples. Se não houver óbito jurídico, Medeiros, com relação ao profissional fazer um recurso ao plenário do Estado para aquela decisão administrativa que ele recebeu o indeferimento e morrer lá, não é porque a partir dali ele vai à justiça. Se for o caso, a partir dali ele vai à justiça. Mas eu acho que esse recurso interno ao plenário seria interessante porque, se não tivesse dispositivo, ele vai para a justiça. Mas é que serve se todo aquele mapa que você fez está apurado. Não, até o deferimento, depois vira um processo de recurso normal. E, no caso que está previsto com as carteiras, é direto ao CalBR, não caberia recurso interno ao CalBR também, no âmbito administrativo do CalBR. porque quando eu pago em duplicidade da carteira, eu recorro ao CalBR à devolução, e não ao Caldo do meu Estado. Não é isso? Está previsto na norma? Nós temos só que avaliar isso, se vale a pena fazer o recurso ou não vale a pena fazer o recurso, deixar o profissional ir para a justiça receber. De fato, a comissão não se atentou para esse... Conselheiro Anderson, gostaria de fazer uma pergunta também. Na verdade, nós estamos nos defrontando com uma situação nova, até porque toda essa regulamentação com relação a ressarcimento, etc., também é nova. Estamos nos dando conta que o profissional pode não ficar satisfeito com o seu indeferimento pelas tantas reclamadas e que não viria para o CalBR, seria resolvido na própria instância do Estado. Só que o Estado pode não saber e simplesmente mandar para nós aqui. Então, talvez, se isso é o entendimento, teria que explicitar na norma que cabe recurso apenas no nível do lado próprio Estado. É isso que estou pandeirando. Se formos... Porque nós estamos sujeitos a mandarem para nós aqui. Acho que a primeira decisão é se, de fato, cabe o recurso. Se couber, tem que explicitar que cabe ao UF, pura e simplesmente. Na instância, depois são... Bem, só para organizar a discussão, nós não temos uma proposta de redação. Foi chamada a atenção por uma possível ausência na resolução. Se não houver uma proposta... Mas eu posso fazer a proposta. só um minutinho, se não houver uma proposta, a gente pode suspender a discussão para que seja melhor avaliada e passamos a um outro ponto de pauta aqui e depois retornamos. Porque todo o restante... Ah, não, ainda tem mais uma no artigo 20. Bom, poderíamos ver o artigo 20, o que é, e depois suspenderíamos para que houvesse um estudo lá junto ao doutor Medeiros, o Renato, nosso gerente financeiro, e eu e os colegas da comissão, e retornaríamos. Porque, normalmente, quando há uma alteração, quem propõe alteração propõe a redação. O colega Napoleão, ele abre mão, naturalmente, se houver uma... uma proposta aceitável, para não ficarmos girando aqui. Colega Hugo? No artigo 23, faz uma referência a isso. em caso omisso dessa resolução ou situação de recurso, a solicitação será analisada pela Comissão de Planejamento e Finanças do CalBR. Mas aí viria para o CalBR, era o que justamente se discutiu antes, de não vir ao CalBR. Então, deveriam... Na verdade, deveria dividir em dois esse artigo 23, me parece. Primeiro, em situação de recurso, sua solicitação será analisada pela CPFI do CalUF. Em casos omissos, o CalBR. Você deveria, então, talvez a sugestão do colega Hugo resolva ali, mas fazendo dois parágrafos, dois artigos, não é, Hugo? Um parágrafo desse artigo? Pode ser assim? Ou um parágrafo desse artigo? Pode. Eu acho que uma coisa é, de fato, os casos omissos da resolução, aí o CalBR pode decidir. E, no caso de situação de recurso, eu acho que o texto do Fernando contemplaria melhor, na situação de recurso, no caso de indeferimento, na situação de recurso, a instância... A instância... O Caliane, faz o seguinte, copia todo o trecho de cima do artigo... Na verdade, deve ser o contrário. Primeiro o assunto do CalUF, depois o assunto do CalBR. Mas faz o seguinte, copia todo o artigo 23 novamente. Que a gente corrige. Copia todo o artigo 23. Isso. Então, no primeiro artigo 23, hoje, em caso, em situação de recurso, em caso de recurso, em caso de recurso, não é isso? Em caso de... Em caso de recurso, em caso de recurso, a solicitação será analisada pela CPFI do CalUF, ou sua... do CalUF... ou sua... ou equivalente, não é? Desculpe, Aron, mas, em alguns casos, a solicitação será feita diretamente ao CalBR, como é o caso do pagamento de duplicidade de carteira. Então, ficaria em caso de recurso, a solicitação será analisada pela instância da solicitação. Não, ali mesmo. Em caso de recurso, a solicitação será analisada pela comissão, ou equivalente, na instância em que foi feita a solicitação. Se for no CalU do Estado, vai ser feito lá. Se for no CalBR... Será analisada pela instância da solicitação. Pela instância, então. Você citar a comissão. Porque, no caso de carteira, vem para o CalBR. No caso das outras solicitações, vai para o CalF. E, de lá, toma o rumo normal de um processo de recurso. Então, será analisado na instância... Na mesma instância da solicitação. Na mesma... E tira a comissão, não é? E tira pela comissão de planejamento de finanças ou equivalente. Será analisado pela... Isso. Analisado na mesma instância da solicitação, desculpe. E o outro é só tirar a situação de recurso. Seria nos casos omissos... Não, os casos omissos desta resolução. Os casos omissos. Os casos omissos dessa resolução. Não, embaixo. E... Os... Os casos... Isso. Os casos omissos desta resolução. Aí retira. Ou situação de recurso. Não, tira a situação de recurso. Isso. 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 E esse se torna 25 e o próximo 26. Não, esse 24 e o outro 25. Ah, já está? Já alterou? Já alterou. E o próximo é o 25. Obrigado, Poliana. Resolve assim? Com mim, ok. O senhor já foi ali, doutor Medeiros e Renato. Tudo certo? Tudo certo. Então, vamos lá. Então, vamos ao último destaque, artigo 20. O colega Fernando Costa. 20. O artigo 20, eu não entendi a redação. Todas as decisões deverão ser motivadas pelos casos, seja por deferimento ou indeferimento, na aba de decisão. Motivada na aba, favorecendo o entendimento e transparência, eu acho que a redação ficou um pouco confusa aí. Pelo menos eu não estou conseguindo entender o que quer dizer. É assim, primeira coisa... Registradas na... São duas coisas que quer dizer o artigo. A primeira é de que tem que haver decisão motivada pelo CAU-EF, certo? Decisão motivada, o que é decisão motivada? Na realidade, tem que passar pelo CAU-EF essa decisão. Tramitada no CAU-EF. Em outro lugar. Todas as decisões deverão ser... Aí não é decisões, Todas as solicitações deverão ser analisadas pelo CAU-EF. Poderia ser assim? Se me permite. Se me permite. Seja por deferimento ou na análise... O resultado da análise é que é o deferimento. Pelo que... Será que não seria? Todas as decisões deverão ser tomadas pelo CAU-EF, seja por deferimento ou indeferimento, na aba, ou registradas na aba? Descrição. Descritas na aba de descrição ou registradas? O Renato está me dizendo aqui que a ideia do artigo é de que toda essa decisão, a decisão tem que constar dentro do sistema, entendeu? Não tem que ser registrada pelo CAU-EF, não. Tem que ser registrada lá. Então, em vez de motivada, é registrada. Então, seria todas as decisões do CAU-EF, seja por deferimento ou indeferimento, deverão ser registradas na área de... Isso, isso aí. Pode ser. Para a visão do entendimento e transparente. Isso aí. Então, vamos lá. Por favor, Poliana. Todas as decisões do CAU-EF, tomadas pelo CAU-EF, tomadas, pode arriscar, tirar, e tira... Isso. Tomadas pelo CAU-EF, seja por deferimento ou indeferimento, deverão ser registradas, deverão ser registradas na aba descrições, e aí... Isso. Favorecendo entendimento e transparente. Favorecendo entendimento, isso daí precisa justificar por que vai fazer isso? Favorecendo entendimento. Normalmente não se põe na regra o porquê. Deverão ser registradas na aba descrições. Está bom. Tudo bem, Manel, Laís? Na aba descrição do CICAU. Na aba descrições do CICAU. No CICAU. É no CICAU mesmo? É no CICAU ou é no... Isso, não é isso mesmo? Então, está. Então, pode arriscar o resto ali, e depois a colega Gislaine e o colega Wellington. Gislaine. Na verdade, a minha dúvida é que nós estamos falando sempre de decisões administrativas. É isso. Porque não está passando por comissão, não está passando por nada. Então, quem é que está decidindo isso? Não é o CICAU também? O CICAU também. O CICAU-F. Mas, então, se a decisão do CICAU-F é de alguém do CICAU-F? De quem é? Mas isso já não está adiante. É porque esse tipo de decisão é administrativa. Então, é alguém da administração, do conselho, que registra lá. Então, é decisão mesmo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque, se não for, se passar por comissão, o que quer que seja, que não é o caso, porque é administrativo, seria deliberação. Só vai passar por comissão, no caso, os artigos 23 e 24, agora. Ok. Então, pronto. O colega Wellington. Só um esclarecimento. A questão das carteirinhas. O recurso vai para o CICAU-F? Não, por enquanto estiver sendo feito pelo Conselho Brasil, vem para o CICAU-Brasil. Quando a gente conseguir passar tudo para o CICAU-Estadual, aí passa a ser lá. Então, no caso, o recurso, inicialmente, agora, seria feito diretamente para o CICAU-BR? A administração do CICAU-BR faz a mesma coisa. Porque, atualmente, o Wellington, como o CICAU-Brasil, ainda está... O que eu queria tentar é se a gente poderia explicitar isso, não precisaria... Não, lá em cima, no artigo, que trata desse assunto, dá essa temporalidade. Quer ver? Qual é o artigo? O que seria de recurso com o CICAU-BR? O que seria o recurso com o CICAU-F? Recurso, não, a solicitação, no caso. O parágrafo único... A solicitação. O parágrafo único do artigo 12 diz isso. As solicitações de que trata o artigo serão transmitidas... Tramitadas. Desculpe, serão tramitadas... Não, mas não é isso, não. O ressarcimento referente aos pagamentos devidos de taxa de emissão de carteira de identidade profissional, o capítulo do artigo. Serão analisados, deliberados e ressarcidos exclusivamente pelo CICAU-BR, caso o custo de sua confecção das carteiras estiverem sendo efetivados pelo Conselho Federal. Neste caso. Mas aí não seria... Talvez o Elita tenha razão. Exclusivamente pelo CICAU-BR, enquanto... Não caso. Enquanto o custo... Enquanto o custo. Porque isso vai ser repassado pelos estaduais, porque é o que a lei determina. Podemos, então, ajeitar o texto. É que hoje o CICAU-BR ainda está fazendo isso pelos estaduais. Artigo 12. Então, o CICAU-BR recebe o pagamento e depois passa uma parte para os estados. Mas isso vai terminar, já devia ter terminado. Assim que todos estejam em condição de fazer, vai ser repassado tudo para os estados. Então, que estiverem, enquanto o custo estiver... Enquanto o custo de confecção das carteiras estiver... Certo, Enquanto? Obrigado. Alguma coisa a mais? Não? Bom, não temos mais... Não temos mais destaques, nem observações, nem solicitação. Podemos considerar que está bem compreendido, então, e ajustado. Todos estão de acordo. Podemos entrar em regime de votação. Então, Juliana, por favor, pode colocar na tela. Calma, gente. Calma, gente. Só quando entrarmos em regime de votação. Então, como de hábito, os que estiverem de acordo, digitam 1, os que não concordarem 2, abstenções 3. Em regime de votação. Então, concluída a votação. Resultado aprovado por unanimidade. Então, palmas para a equipe do Anderson, para os colegas que trabalharam nessa tarefa aí, por terem obtido. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pelas contribuições. Eu acho que contribuíram ainda mais para poder esclarecer a motivação e os trâmites desse ressarcimento. Obrigado a todos. Obrigado, colega Anderson, colegas da comissão. Bom, o próximo item de pauta é o projeto... Já entramos em dois projetos de deliberação de origem da comissão de ética. Como são 10 para meio-dia, eu sugiro que a gente interrompa a sessão aqui e retomamos às 14 horas. Pode ser? Maravilha. Então, pronto, cumprimento os colegas. Conseguimos cumprir a pauta da manhã até com 10 minutos de antecedência. Parabéns ao plenário. E às 14 horas retomamos a reunião. Aplausos para o plenário. Se for por unanimidade, sim. Eu acho que é uma gentileza aos colegas que trabalham. Aplausos para o plenário. Aplausos para o plenário.